Fala galera, Matheus Starling na área para mais um StarlingCast, eu estou com um super amigo aqui, guitarista da Pesadíssima, que toca guitarra e violão na dupla Jorge e Matheus, dupla sertaneja, hoje então eu vou falar sobre ser um sideman no sertanejo, mas também um guitarista de Fusion, tem material didático também, vai ter muito papo bacana aqui com ele, Neiquinho Nero, valeu brother por estar aqui na área. Valeu, obrigado, obrigado pelo convite, feliz que deu certo agora da gente poder bater esse papo e falar de música que é meu assunto preferido. É isso aí cara. Obrigadão, fico feliz. Então galera, para a gente começar esse episódio eu vou agradecer nosso patrocinador de AMC Academy, você já deve conhecer, falo com muito orgulho dessa nossa parceria, eu estive lá na Austrália, na Faculdade de Música Indústria Criativa, eles têm uma estrutura incrível que todos os cursos deles se relacionam, então lá tem curso de produção musical, engenharia de som, música para filme, para game, televisão, então você é músico, a galera do estúdio precisa de um músico, aí chama você para gravar e precisam de alguém para, a galera de televisão precisa de alguém para lançar um clipe, te chamam para lançar um clipe. Pô, é muito legal cara, tem uma faculdade toda relacionada da indústria criativa, lá o brasileiro ele pode trabalhar lá, ganhar como se fosse um australiano, então às vezes a galera não tem aquela grana toda, consegue tipo, tranca três meses, trabalha, ou então trabalha e estuda, cabe no bolso do brasileiro galera, então de AMC Academy, vocês encontram mais informações aqui embaixo, vale muito a pena, você quer ter essa experiência de uma imersão cultural fora do Brasil, imersão na língua e ainda se formar, são menos de três anos que você se forma na faculdade, quem quer fazer o mestrado consegue fazer faculdade em mestrado em quatro anos e meio cara. Então muito legal, muito interessante, tá gente, está aqui embaixo na descrição sobre a AMC Academy e também a gente tem a AMC Academy Brasil com conteúdo deles todos traduzidos pela nossa equipe e se vocês quiserem trocar uma ideia a respeito disso, vocês chamam a gente lá no Instagram. Vou começar aqui com ele, gente, a gente está aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, está no bairro do Recreio dos Bandeirantes e eu tinha falado com o Ney um tempo atrás, falei Ney, quando eu estiver aqui na área para tocar, uma hora você vai vir tocar no Rio, vamos marcar de a gente se encontrar aqui para gravar esse episódio. Então, enfim, casou essa oportunidade, ele vai tocar amanhã e quinta-feira, dois dias dos agendas aqui, teve agenda em Niterói, vai ter agenda aqui no Rio de Janeiro, então tem muita coisa para trocar de ideia, eu acho que a gente pode começar, eu nem lembro como a gente se conheceu, cara, internet, né? Cara, eu acho que foi internet. É, aquele negócio que não tem como saber, né? Não tem nem como datar, né? É, mas enfim, cara, eu sei que você, desde uns sete, oito anos que você tem vídeos na internet, no YouTube, colocando, tocando música instrumental, pouca coisa de sertanejo você coloca, né? É, eu quase não faço, cara, quase não, eu não tenho quase nada tocando sertanejo, assim. Mas tem os fios, já não tem os... Eu tenho a oportunidade de trabalhar com isso, né? Mas eu ponho mais coisas relacionadas a jazz, fusion, né? São os meus estilos preferidos. Rock também, gosto para cá, eu comecei tocando rock, 1900 adão e é. Vai variar, né? Vai variar, né? É engraçado, porque no Brasil é muito comum o guitarrista ter começado no rock. Também é comum que a galera que começa no rock uma hora vá para, começar, começa a se interessar por jazz e é muito comum que o músico que toca jazz e ele que vive só de tocar, ele toca com algum outro artista que não tem nada a ver com jazz, né? É verdade. Isso acontece com você, né? Comigo e com vários amigos, né? Com vários amigos. Acho que você já trouxe aqui o... O Castilhol, né? Que também é mais ou menos esse caminho. O João Paulo, né? O próprio Henrique Garcia, que é seu brother também, né? Acho que toda essa galera fez mais ou menos esse mesmo caminho. O João Paulo, que é um amigo meu que toca com Henrique Juliano. Todo mundo é mais ou menos esse... É. Mas isso é uma coisa legal no Brasil, cara, não é que seja bom ou ruim, mas é uma coisa peculiar nossa aqui. Ao longo de toda a história, assim, do rock e da MPB, os artistas como o Sidemen, como você é no caso, tá, gente? Quem não sabe quem é Sidemen é quem acompanha um artista. Ou então um músico de estúdio, ele normalmente tem essa formação macro, assim, né, cara? Principalmente, acho que desde sempre, cara. Se você pegar aqui, a gente tá no Rio, que foi a meca, já foi a meca, né? Onde aconteciam as gravações. Aqui sentou basicamente todo mundo que foram os principais caras, né? Torquato, a galera do Roupa Nova, a galera que hoje tá no The Voice toda passou por essa mesa aqui. E todo mundo tem essa expansão, sabe, cara? Ninguém é tipo, ah, eu só toco jazz, ou eu só toco rock. É difícil no Brasil o cara viver de tocar jazz, difícil no Brasil o cara viver só da música brasileira, assim como hoje é difícil o cara viver só do rock. Já parou pra perceber? Sim. O mercado mudou, subitamente o rock deixou de ser mainstream pra se tornar mais uma vertente, né? Alternativa, né? Sente isso também? Sim, sim, com certeza. Isso acho que é uma peculiaridade, né, do músico brasileiro, né? A gente sempre, a gente tem que se virar, né? Você tem que tocar de tudo. No começo eu só tocava rock radical. Não, quero tocar rock. Eu gostava, eu era fã do Led Zeppelin, putz, Jimi Hendrix, né? Era fãzasse, eu só queria tocar rock. E aí depois, cara, aí não tinha com quem tocar, não conseguia montar banda, não conseguia fazer nada. Uns caras me chamaram pra tocar baile. Eu falei, putz, baile? E fui meio assim, meio perdido, meio sem saber o que fazer e fiz o primeiro baile. E quando acabou, o cara me pagou, né? Eu falei, cara, você me deixa tocar e eu ainda ganho dinheiro? Então foi assim, foi um... Então... Você tinha quantos anos, você lembra? Ah, eu tinha uns 15, pra dizer, eu tinha acabado de começar a tocar. Foi engraçado que você falou isso, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, na mesma idade, eu fiquei surpreso igual você. Nossa, eu ainda ganho dinheiro? Como assim, né? E foi interessante, porque aí, eu já comecei a tocar uns bailes, aí você tem que tocar estilos diferentes, né? Você tem que aprender a acompanhar, você tem que fazer levadas, você tem que tocar um, sei lá, um samba, tocar um forró, um shot, você começa a aprender outras coisas ali que talvez em outra situação você nunca ia aprender, né? Então, acabou que foi uma puta de uma escola, né? Tocar baile. Fiz grandes amigos, assim, tive grandes... Tive amigos, assim, que são amigos até hoje, assim, uma galera muito massa. E foi uma puta escola, cara, assim, né? Muitas das coisas que eu uso hoje pra acompanhar esses artistas que eu acompanho, que eu gravo, eu aprendi nessa época, né? Que é uma... Tipo, a parte de levadas, né? Que é bem comum o guitarrista negligenciar, né? Então, assim, desde cedo, levadas, timbre, né? Tudo isso, a galera do baile cobrava muito e eu acabei meio que trazendo isso pra minha vida e são elementos que são necessários até hoje, né? São coisas que eu uso até hoje. Nessa época você já tava em Goiânia? Não, cara. Nessa época eu morava em Rondônia. Eu morava numa cidadezinha do interior de Rondônia, ouro preto do oeste. Nossa, tem alguém de ouro preto do oeste aqui? Interior do interior do interior. Não, a gente fala aqui... Sempre pinta alguém. Quando o Marcel Powell veio aqui, ele falou que o pai dele era de uma cidade chamada Varri Sai. Varri Sai. Eu ri pra caraca, né? Aí pintou lá nos comentários, tem lá, pô, eu sou de Varri Sai, pô, eu sou de Varri Sai. Quem for de ouro preto, comenta aí. Com certeza, em algum momento, alguém vai comentar. Eu tenho vários amigos lá até hoje, assim, tem, inclusive algumas pessoas que me ajudaram tanto, assim, que eu devo o fato de ser músico a algumas dessas pessoas, né? Porque no começo você tem aquela resistência, você tem aquela dificuldade, você não tem ainda tanta certeza do que você quer fazer e alguns desses amigos que eu tinha na época me deram a força, assim, pra continuar. E você foi pra Goiânia por quê? Cara, eu fui tentar a sorte. Como músico? Como músico. Já tinha um mercado sertanejo forte? Sim. Eu nunca tinha tocado sertanejo e aí eu fui pra Goiânia meio pra tentar a sorte. Eu tinha um amigo guitarrista que tinha morado em Goiânia e eu falei, cara, eu vou voltar pra São Paulo. Ele falou? Eu falei. Ah. Eu vou voltar pra São Paulo. Ele, pô, por que você não vai pra Goiânia? Eu tô indo pra Goiânia. Ele falou, ué, por que que eu não vou pra Goiânia? Não, então pronto, eu vou pra Goiânia. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, eu tinha uns 21, mais ou menos. Entendi. 21, 22. Eu falei, não, então eu vou pra Goiânia. E esse cara ia pra Goiânia pra comprar uns equipamentos pra montar um estúdio. E ele falou, não, vou ficar uma semana lá, vou te apresentar todo mundo, você já vai começar a tocar e vai ser assim, assado. Cara, quando chegou lá, primeiro, ele conseguiu comprar tudo que ele queria no primeiro dia e ele tava com um filho recém-nascido lá e esse cara enlouqueceu pra ir embora. Cara, eu vou embora, eu vou embora agora, eu não aguento, eu vou embora, eu vou embora, fica aqui. Cara, ele me deixou muito na roubada, ele me deixou num terminal de ônibus, me deixou no terminal de ônibus, ó, aqui você pega o ônibus, vai pra bairro tal, e lá você vai arrumar um lugar pra você alugar lá, eu não tinha nem onde dormir no primeiro dia. E você foi no primeiro dia, é isso? No primeiro dia, ele foi embora, cara, ele me deixou na roubada. Nossa, que cara desempolgado, hein, mano. O cara, pô, você tem contato com ele até hoje? Não, tem tempo que eu não falo, mas assim, pô, nem culpa. Pô, né, o cara com filho pequeno e tal. Ele enlouqueceu, cara, pra ir embora. Ele falou, não, preciso ir embora, preciso ir embora, meu filho, não sei o que, a mulher ligou, o filho chorou, não, tem que ir embora, tem que ir embora. E sumiu. E aí eu não conhecia ninguém em Goiânia, mas fui pra tentar a sorte mesmo. O meu primeiro trabalho lá em Goiás foi bem engraçado, assim, eu fui, eu achei um anúncio no jornal, nos classificados, aí eu fui encontrar com o cara na loja de música, era pra morar num interiorzinho lá. E, putz, eu cheguei, era uma cidade de dois mil habitantes, chegou lá, eu fiquei louco, falei, nossa, eu não aguento ficar aqui não, quero ir embora. E aí eu fiz um trampo lá com esse pessoal e voltei pra Goiânia e comecei a tocar numa casa que chamava Pirâmide Cowboy, que era uma casa que tocava vários artistas, assim, que estavam em evidência na época. Mas quanto tempo demorou pra isso acontecer? E a gente começando? Ah, poucos meses. Mas nesse dia você dormiu onde, cara? Cara, eu consegui alugar um, lá eles chamam de barracão, né, aquela casa que tem uma área no fundo, assim, que eles alugam. Aí eu consegui alugar um barracão lá, né, mas, putz, eu não tinha nada, minha primeira mudança em Goiânia foi a pé. Uma malinha, né? É, uma malinha e uma guitarra, eu andava com uma malinha, assim, e a guitarra, sei lá, não tinha, putz, não tinha nada, não tinha nada. Minha primeira mudança era um colchão, uma malinha e a guitarra. E aí eu comecei a tocar nesse lugar e lá tinha muitos artistas, gente de lá de Goiânia, gente que tava aparecendo, que tava crescendo, gente já, artistas maiores. E aí eu comecei a tocar lá, conheci a galera, começaram a me chamar pra tocar, assim, de frila, né? E também tinha um produtor na época, eles tinham um estúdio, o Giovanni Fernandes, que é um puta de um guitarrista. Eu lembro dele, cara. Muito sinistro. Caraca, e aí? O que aconteceu com o Giovanni? Tá lá, tá lá, tocando do mesmo jeito, tocando pra caralho. Giovanni Fernandes, vou até falar uma parada engraçada aqui, cara. Interessante, na verdade. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu... Cara, aquele cara apaixonado por guitarra, ouviu o dia inteiro, tudo, cara. E eu ouvi um anúncio do CD dele na Guitar Player. Flying Free. Flying Free, eu comprei esse CD, bicho, eu ouvi demais. Cheio de pedal point, assim, né? Aquelas ondas meio... Aquele rock neoclássico, que tava bastante evidência na época. Cara, eu amava esse álbum dele lá. Mas nunca mais ouvi falar dele. Pois é. Então, ele... E o Giovanni é meu amigão, assim, meu brother. Manda um abraço lá, legal, cara. E aí, nessa época, eu fui substituir o Giovanni no estúdio. Ele tinha um estúdio com o Guilherme Bicalho, né? Os dois produziam nesse estúdio. E ele tava viajando, e eles precisavam entregar um disco. Era um disco que o artista tinha contrato com a EMI, se eu não me engano. E eles estavam meio sem prazo pra entregar o disco. Então, esse produtor me chamou pra gravar as coisas que o Giovanni ia gravar. E aí, foi quando eu conheci esses caras, e aí eu comecei a gravar muito lá. Comecei a gravar, e depois, inclusive, com o Giovanni. Sim, o Giovanni teve uma época que ele tava produzindo muito, e ele não queria tocar... Não dava pra ele tocar tudo. Então, muitas das produções dele, ele me chamava pra tocar e ele só... Você sabia, Ju? Sim. Não, de tudo. De tudo, é. E aí, ele dirigia a gravação, fazia os arranjos, fazia tudo, e eu só gravava. Violão, guitarra. Essa época que você tava gravando bastante era com ele, então? Bastante coisa era com ele também? Não, isso foi o começo. O começo lá em Goiânia. As primeiras gravações que eu fiz. Você lembra que ano foi isso, mais ou menos, cara? Cara, 2001, foi em 2002. Bem no começo, eu cheguei em Goiânia em 2000. Porque eu lembro que esse CD dele aí deve ter sido de 94, por aí, né? É, por aí. Cara, o Giovanni é incrível, cara. É inacreditável. Sabe quando você vê alguém tocar e parece que a imagem não condiz com o som? Parece que tá tudo tão fácil, tão simples, e lá acontecendo tudo. E o Giovanni tá lá até hoje, tocando pra caralho, tocando do meu jeito. É porque, é engraçado demais, porque eu nunca, ninguém aqui nunca mencionou ele, eu nunca mais ouvi falar dele. Ele é meio recluso, né? O cara foi muito pro bastidor, né? E naquela época, pra mim, ele era conhecido, porque eu comprei um CD e eu ouvia todo dia, pô. Mas ele é meio recluso, assim. Ele é meio antigão, assim. É engraçado demais. Mas bom saber que ele tá bem, continua na música e continua se dando bem, né? Sim. E é assim, puta, som de guitarra, é incrível. Que maneiro, cara. Continua um excelente guitarrista. Então, vamos lá. Essa época aí, então, que você começou a gravar mais em estúdio. A gente conversou, tocou uma ideia aqui antes, né? De que antes de entrar na dupla Jorge e Matheus, você gravava bastante. Sim. O que que você gravou lá? Como que era? Você chegou a pegar a parte do home studio, gravando em casa também? Sim, cara. Inclusive, quando eu fui entrar no Jorge e Matheus, eu tava saindo da estrada, porque eu tava gravando tanto. Eu gravava guitarra em casa, né? E eu tinha um estúdio também que eu alugava pra gravar quando era alguma coisa, quando era violão, bandolinha, algum instrumento acústico. Ou quando o cara tinha uma... Ah, eu quero guitarra com o clube ficador, quero assim, assado, quero microfonado. Eu também gravava no estúdio. E eu tava gravando muito, né? Gravei, putz, a galera do sertanejo lá, eu gravei todo mundo. Alguns do rock, pop rock, né? Fiz muita gente lá. E tava já aquela coisa de gravação online, né? O produtor do Rio mandar uma track pra você gravar lá em Goiânia. E gente do Brasil inteiro mandando coisa pra eu gravar. Que hoje é muito comum. Na época, eu acho que isso tava meio que começando. E a estrada tava me atrapalhando. Na época, eu tava tocando com uma dupla chamada João Neto Frederico. E depois com a Nashvili. A galera achar essa dupla não existe? Existe. Os caras tocam pra caramba aí. Mas eles nunca estouraram, assim, igual o Jorge Matheus, por exemplo? Igual o Jorge Matheus não, mas são bem conhecidos também. São bem conhecidos, tem agenda cheia. Sim, toca no Brasil inteiro. São bem conhecidos. E eu tava saindo. E também com a Nashvili. Eu toquei depois com a Nashvili. Mas eu tava saindo da estrada, cara. Eu falei, os shows, assim, a agenda tava me atrapalhando de gravar. E eu já tava meio querendo sair um pouco da estrada. Na verdade, eu saí. Eu fiz um Réveillon, sei lá, acho, 2011, 2010, 2011, sei lá. E eu falei, putz, agora eu vou ficar só gravando. E menos de um mês depois da minha aposentadoria da estrada, o Wendel, que é o empresário do Jorge Matheus, que já me conhecia do trabalho com esses outros artistas, né? Me chamou pra fazer um show com o Jorge Matheus. E eu, putz, Jorge Matheus não dá pra dispensar, né? Os caras no auge. Falei, pô, eu tô saindo da estrada, mas é Jorge Matheus, né? Então, vamos lá, vamos ver qual é. Ah, só um show. Aí eu fiz esse primeiro show. E depois fiz mais um. Depois eles me chamaram pra fazer o Carnaval de Salvador. Showzinho, sete horas e meia. Caraca, sério, velho? Tril elétrico de Salvador. Sério? Barra Rondina. Os caras faziam um trio. Repete música pra caramba. Pra caramba. É porque também é em movimento. É o mesmo show em vários lugares da avenida, né? Não? Mais ou menos. É um show bem maior. Digamos que seja um show de três horas e meia, mas que os grandes sucessos você tem que ficar repetindo, né? Sim, sim. Não tem jeito. E aí a gente fez o Carnaval de Salvador e depois eles me chamaram pra fazer mais um, mais outro e aí depois me chamaram pra ficar. Tipo assim, pô, o cara sobreviveu o Carnaval de Salvador, sete horas e meia. Pode chamar. É. Porque realmente, né, cara? Pô, pra um baterista deve ser... Pra batera é cansativo pra caramba. O maluco, no final, chega pro pessoal da percussão aí, galera, segura aí. Fica só no contratempo ali, né? Bum e tum, 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 tum. Porque, pô, bicho, não dá, né? É, cara, pedreira. Pedreira. A galera de percussão também, né? E é comum, né? Pra galera de lá é meio comum, assim. Às vezes eles fazem dois shows desse num dia, o pessoal lá de Salvador. Mas pra gente não é, assim. Pra gente era sempre um desafio, principalmente pros bateras, pro percussão, né? Não que não seja difícil na guitarra, né, cara? Mas, assim, um guitarrista, ele tem como dar uma disfarçada ali em alguns momentos, né? Tirar a mão um pouco. Mas pra um batera, tirar a mão é complicado, porque... É, não tem jeito. Né? A não ser que realmente ele tenha uma percussão muito forte ali ao ponto de que... Não, eu tô falando que isso realmente, cara, pensar em coisas de sete horas... Sete horas. Absurdo, né? E sem intervalo. Sem intervalo, diretão. Até pro vocalista, o cara deve também sair dali, né? É, não, aí eles vão... Aí tem hora que vai revezando, um canta uma música sozinho, né? Depois de um certo tempo, aí o outro vai, canta uma música sozinho. Não tem um... Mas acho que eles não querem saber disso mais. Não, cara. Não, eu acho que até que um cara desses sete horas, ele chega na metade do show morto e pensa assim, pô, mas vai entrar um milhão na minha conta. Dá pra ir. Eu não sei se era só... Eu não cansava tanto assim. É, mesmo? Não, eu achava tranquilo. O difícil é porque, assim, eu levava um monte de comida, deixava assim no cantinho, banana, pão... Banheiro, tem que ir também, né, pô? Um monte de coisa, deixava Gatorade, energético, eu deixava um monte de coisa. Aí dava um intervalo ali, ó, boa noite e tal, não sei o quê. Eu abaixava, pegava uma banana, um pedaço de pão, tomava um Gatorade, eu ia tomar, assim, eu comia o show inteiro. E aí, de vez em quando, putz, tinha hora que não dava, eu ia falar, vó, segura aí, vou no banheiro. Mas eu terminava de boa, assim, eu terminava tranquilo. Entendi. A parte de tocar, pra mim, é muito tranquilo, né? Essa parte é muito tranquila. Em casa, eu toco muito mais do que sete horas, eu só não fico em pé, né? Mas, cara, então, você entrou oficialmente na banda em 2010, 2011. 2011, 2011. Teve um telefonema? Você está oficialmente na banda? Não, nem teve. Fui ficando, fui ficando, tô há 12 anos, quase 12 anos. É mesmo? Então, cara, é... Acho que eles estão decidindo ainda se vão me efetivar. Mas fala um pouco, cara, de como que é, então, você estar na estrada com o Jorge Matheus. o que você acha que tem de beleza nesse trabalho? O que tem de cansativo? O que era legal no início e já não é mais? Eu acho que também tem muito... A galera tem muito, assim... Para um sideman, é uma posição de prestígio, né? Você chega, como se dizia assim, no topo da carreira, pelo menos financeiramente falando, né? Você está recebendo ali, cara, shows que são frequentes, os cachês que são muito bacanas, você viaja com uma estrutura boa. Pô, está aqui num hotel, um super hotel aqui do lado, né? Perto da praia, com academia, pô, cara, com café da manhã, um almoço maneiro. Então, fala assim para você, o que era no início para você? O que você acha que é ilusão? Qual é o lado positivo e negativo? Olha só. Na verdade, você falou praticamente tudo de bom, né? Já que tem aí. Então, os shows são muito bons, né? Assim, sempre com estrutura gigantesca. Você é bem tratado. Sim, eles são artistas, assim, que são muito queridos, assim. O público é imenso, assim, né? Eles são muito queridos. O público vai, quer ir no show, quer conhecer os caras, quer estar perto, né? Quer ouvir as músicas. Isso te motiva também? Ah, com certeza, né? Na verdade, isso faz o show ser diferente. Isso acaba fazendo o show ter uma energia diferente. E a gente trabalha bastante. Na verdade, os caras trabalham tanto que eles querem, né? Ah, vamos fazer 20 shows. Tem agenda para 20 shows. Ah, quero fazer 10. Tem para 10. Quero fazer 30. Vai ter para 30. Então, assim, isso tudo é reflexo desse trabalho artístico, né? Que eles fazem. Dessa coisa de serem artistas muito queridos, né? De serem sempre muito caprichosos com o trabalho, né? Com a escolha de repertório. Então, acho que tudo isso é um conjunto, né? Um conjunto de fatores e causas, né? Ao mesmo tempo, parece que é... Essa coisa retroalimenta, né? Você vai tendo... Vai tendo uma causa aqui que depois gera um efeito. O efeito vira uma causa de outra coisa e a roda vai girando. Então, tudo isso é muito bom. Banda boa. Som bom. Eu tenho oportunidade de viajar com o meu equipamento, né? Então, tudo isso... A oportunidade de conhecer a Europa. Sim, a gente acabou de fazer... A gente acabou de fazer uma turnê na Europa. Isso é muito bacana, assim. Isso é realmente uma coisa muito legal porque você, talvez, se dependesse de você, você não queria ir para a Europa, né? É difícil saber, né? E, pô, pinta uma... Você é obrigado a tocar na Europa, hein? É. Nossa, eu vou fazer esse sacrifício. E com estrutura legal também. Toca para o público brasileiro, né? Sim. A maioria brasileiros. 80% brasileiros. E os agregados, né? O brasileiro adora levar o povo para o show, né? E, pô, a nostalgia é brabíssima. É. É a oportunidade de ter contato com a terra, né? Com o Brasil, né? Quando tem esses eventos. Então, isso também é muito legal, né? Eu conheci lugares, assim, que talvez eu nunca fosse conhecer se não fosse esse trabalho. Eu toquei no Royal Albert Hall, né? Quando a gente tocou, o Eric Clapton tinha acabado de gravar um DVD lá. Eu meio que... Quando eu entrei, assim, falei, caraca, onde eu vim parar, né? Fazer aquela história. Isso aqui é para vocês que não acreditaram em mim, ó. Vão ter que me engolir. Mas, cara, foi um momento, assim, emocionante mesmo para mim. Porque um dos caras que eu mais curtia quando eu comecei a tocar era o Eric Clapton. E aí, quando eu cheguei... Putz, o Eric Clapton acabou de gravar um DVD aqui, né? Quando eu entrei, assim, para o backstage, meio que deu um... A primeira coisa que tinha era um pôster do Eric Clapton, assim, na entrada para os backstage. Aí eu olhei e falei, caraca, velho. Onde eu vim parar, né? Onde a música me trouxe? E eu, tipo, pô... Parece que eu não fiz nada para isso, né? Eu só toquei. E tocar... E o sentimento é aquele mesmo ainda. Pô, eu toco e ainda ganho. Sim, até hoje, né? Então, assim, eu sou apaixonado por música. Quem me conhece sabe, né? Que eu adoro tocar. Embora o meu estilo preferido não é sertanejo, mas é um bom trabalho, né? Tem todos esses aspectos positivos do trabalho que talvez eu nem teria tocando outro estilo, assim. Então, tudo isso é muito bom e olha onde a música pode levar a gente, né? Foi meio que um baque, assim, quando eu entrei. Foi legal. Foi uma emoção boa. E qual que é o lado, assim, que você vê negativo de estar num trabalho como esse, assim? Negativo, eu acho que, assim, ausência, né? Você tá sempre longe das pessoas que você gosta. você não manda tanto no seu tempo, né? Você... Datas comemorativas, aniversário, casamento de fulano, casamento de ciclano, Natal, ano novo... Você não pode se comprometer, né? A gente não... É. Tipo, isso aqui, ó, que eu queria fazer há tanto tempo, né? Bater esse papo aqui contigo. Eu não tinha... Eu não tinha como... Como organizar pra ter esse tempo aqui. Então, agora foi uma... Uma série de fatores que me trouxeram aqui. Mas que não são totalmente do meu domínio, né? Então, isso é muito difícil. Você... A falta de rotina é uma coisa muito difícil. Geralmente, as pessoas... Todo mundo tem uma... Uma mania de ver a rotina como uma coisa ruim. Né? Até você não ter rotina. Aham. Quando você não tem rotina, você vê o tanto que a rotina é importante, o tanto que é... O tanto que ela tem... Ah... O tanto que ela traz mais coisas positivas, né? Então, eu sinto falta, assim, de um pouco de rotina, de poder... Ah... Ter uma vida mais saudável, né? Dormir melhor, comer melhor. Isso aí é muito difícil na estrada. A correria, né? Da estrada acaba... Acaba te tirando de algumas dessas... Dessas escolhas. Então, acho que essa é a parte... A parte mais difícil. Assim, a falta de tempo. A falta de tempo de qualidade com as pessoas que você ama, né? Que a gente passa muito tempo longe e... E essa falta de rotina também é uma coisa... Acho que pra você era tranquilo, né? Essa falta de rotina. É, então... A gente tava conversando antes aqui, né? Que eu sou muito paranoico com rotina, cara. É impressionante, assim. Minha esposa fica chateadíssima comigo porque às vezes a gente vai pra um lugar maneiro e no terceiro dia eu tô assim... Pô, bicho, não vejo a hora de estar na minha cama, né? Ela... Por caraca, não é possível, cara? Eu falei, pô, mas eu não tô falando a verdade. Isso que eu falo é mentira. Eu sou assim, cara. Meio paranoico com rotina. Gosto todo dia. Cara, todos os dias eu abro o olho no mesmo horário, né? Sete e meia. Pum! Preciso nem botar despertador. Turma no mesmo horário. Eu sei que pra muitas pessoas isso é um tédio, né? Mas pra mim eu amo, bicho. Pra mim isso seria um beladelo, assim, cara. Tem que acompanhar um artista. Imagina. Outra coisa também que é difícil é você manter a rotina de estudos, né? Eu sempre gostei de estudar. Assim, eu nunca gostei de estudar. Mas é... Não? Não. Ah, eu pensei que você sempre gostou de estudar. Cara, eu estudo... Não, eu sempre estudei muito. Mas assim, falar, putz, eu gosto de estudar? Não, eu nunca gostei. Preferia estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas eu quero tocar bem. Eu não quero tocar mal. Ah, então você tá de olho no resultado. Eu tô de olho no resultado. Tipo, pô, eu preferia estar lendo um livro, assistindo um filme, série, sei lá. Mas isso aqui vai me afastar da guitarra. Então, eu estudo. Entendi. Eu sou disciplinado. Mas gostar de estudar... E eu sempre estudei mesmo, assim. E na estrada é muito difícil, né? Na estrada eu consigo estudar, sei lá, uma hora, duas horas por dia. O que é bom, cara. Sendo bem sincero. Com muito sacrifício. Sendo bem sincero, se você é um músico profissional e você consegue todos os dias tirar duas horas pra estudar, você tá bem, cara. Tem muito músico que não consegue nem tirar isso. O cara dá aula de manhã até a noite. Não, principalmente na estrada, cara. Na estrada é quase impossível, né? Tem dia que você não consegue meter a mão também. Tem dia que não tem como. Mas, assim, sempre que tem como eu escolher, né, um tempo pra estar em contato com o instrumento, eu faço isso. Porque isso é engraçado, cara. Eu sempre fui aquele cara que estudei muito. Muito mesmo, assim, eu digo oito horas por dia por muitos anos. Eu também. Mas chegou uma certa época na minha vida que cada vez menos eu fui estudando menos. Mas eu, engraçado, eu gosto de estudar. E na minha casa, aí todo mundo sabe, cara, que eu tenho meu tempo de estudo, eu vou estudar. Acabou, gente. Não tem negociação. Pelo menos uma hora, duas horas todos os dias. Mas a galera acha que por sermos músicos profissionais, a gente fica o dia inteiro com o instrumento na mão, né, cara? E eu falo muito pra rapaziada. Cara, vai ter um tempo que você vai conseguir ficar com o instrumento do colo. Por isso que é bom começar a tocar cedo, né? Tem que aproveitar, né? Tocar cedo, começar a tocar cedo é bom por causa disso. Quando a gente é garoto, tem 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você tem todo o tempo do mundo, né? Aí, cada ano que vai passando, vai agregando responsabilidades no Alves. Aí é casa, entra filho. Vai chegar uma hora que você não vai ter tanto tempo. E essa ideia eu já troquei, meu amigo. Até o Arda Nui tava falando sobre isso aí. A gente fez uma live junto esses dias. É a realidade, cara, né? É o mundo do adulto, gente. Uma hora chega a parada, né? Verdade. Porque nós somos, cara. O músico, ele é um eterno adolescente. É uma das poucas profissões que as pessoas entram, não é pela grana. Ninguém entra na música, meu irmão, porque o amigo se deu bem e ganhou dinheiro pra caraca. Ninguém. Eu tenho um primo meu, meu irmão, que ele entrou na música, nossa. Você tem um primo que é médico, tá rico. Você tem um primo que é concursado, tá estável. Você tem um tio que é empreendedor e tal. Mas você não tem ninguém que é músico que você fala, cara, pô, eu queria ter vida desse cara. Você entra, minha amiga, porque o puxão te chamou, cara. Aí você, cara, não me vejo fazendo mais nada. Exatamente. O pai fala, você não foi criado pelos seus pais, mas a minha vida inteira eu ouvi na minha mãe, faz um concurso, filho. Pô, você vai comprar o instrumento que você quiser, vai tocar o tempo que você quiser, mas você vai ficar tranquilo. Não, cara, você falou em concurso. Antes de ir pra Goiânia, eu morei em Rio Branco, do Acre. E eu fui pra lá porque eu passei num concurso. Na verdade, eu passei em três concursos lá na época. Que tipo de concurso, assim? Eu passei no Tribunal de Contas, em Brapa e Serviço de Inspeção Federal. Ah, então você teve tua época de concurseiro, então. E, cara, eu não assumi. Eu cheguei lá e encontrei com um amigo meu, que é o meu melhor amigo, que é o Sardinha, Luiz Sardinha, baixista. E eu encontrei com o Sardinha e comecei a tocar com ele. Ele tava tocando na noite, a gente começou a tocar junto, eu comecei a tocar, comecei a tocar. Cara, eu nunca pisei no Tribunal de Contas. Ele nem pediu pra... Nada. Eu nem fui lá. Imagina, você tá recebendo um salário lá, 27 anos, não tá sabendo? Eu nunca pisei no Tribunal de Contas, nunca fui nem Brapa. Aquele concurso de segundo grau, o que o pessoal faz? Sim, não, terceiro... Tu fez faculdade? Sim, agronomia. Pô, tu nem contou essa parte, então? Não deu tempo de fazer faculdade de agronomia, bicho? Onde que você fez agronomia? Fiz lá em Rondônia. Ah, entendi, cara. Então, você também tinha um plano B, né? Agronomia era um plano B. Na verdade, nem tinha. Por que tu fez agronomia, então, se tu não tinha um plano B? Fui seguindo o fluxo. Eu fiz o segundo grau, eu fiz o curso na EMARC, no colégio interno, e aí já fui estudando lá, já fui ficando, já fui ficando e não saí mais. Mas você, então, de certa forma pensou, cara, talvez a música não seja meu ganha-pão. Ou você pensava em quê? Não, eu nem pensei nisso, cara. Porque você gastou todo tempo fazendo faculdade. Eu nem pensei nisso. Se eu queria tocar, eu só queria tocar. Então, tu fez faculdade. Onde que foi essa faculdade? Lá em Rondônia. É federal, alguma coisa assim? Caraca, então, depois você fez um concurso ainda bacana de terceiro grau. Eu fiz no Tribunal de Contas lá em Rio Branco e fui pra lá pra assumir. Mas quando chegou lá, eu fui tocar, cara. Acabou que eu nem pisei no Tribunal de Contas. Eu fui tocar com o Sardinha, a gente ficou... Aí eu fui tocar na banda de Pagode. Nossa, a vida deu um... Isso é muito. Uma reviravolta. É porque você tá falando isso e vê, né, cara? Depois de muitos anos, você tá com 46, eu tenho 43. A gente olha pra trás... Só que essas coisas, quando a gente vivia, eram longas. Não eram martírios que duravam um dia, dois dias, né? Você ficou quatro anos na faculdade. Quatro, cinco, né? Quatro? Quatro. Eu fiz direito, cara. Fiquei cinco anos na faculdade de direito. Porque existem essas coisas, né, cara? A vida não é assim. Pô, cara, eu sei onde eu preciso estar daqui a 30 anos. Então, o caminho é esse, não é, cara? Não é, pô, a nossa vida é toda torta. A gente tá falando sobre onde a gente vai estar com a música, né? Você nunca imaginou que, 46 anos, você tá tocando com uma dupla sertaneja. É verdade. E eu nunca imaginei que um dia eu teria um Starling Cash, que a minha principal papel na música seria um professor. Não foi o meu planejamento com 20 anos, com 16, 17 anos, né? Quando é engraçado, porque quando eu... A vida faz da gente, Chico, bem entende, né? É, cara. E o funk... A vida é o que acontece enquanto a gente tá fazendo planos, né? É o que acontece de fato. Perfeito. E o Vidal falou uma coisa que, cara, que eu sempre levo isso. Ele fala assim, cara, ele falou de todas as dificuldades dele, o Fernando Vidal, dos anos que ele ficou sem ser chamado pra tocar em nada, que teve que vender todos os equipamentos. Hoje ele tá aí tocando com o Seu Jorge, toca com o Fernando Abreu, enfim, tem essa estrada toda, né? E ele fala assim, pô, Matheus... E é um ícone também. É um ícone, né? E ele, pô, eu estudei com ele, fiz umas 4, 5 aulas com ele antes de ir pra Berklee. Voltei pra Berklee, cara, eu tinha uns DVDs de Outside, ele comprou uns DVDs meus. Então, assim, a gente falou assim, cara, o que importa é estar na música, sabe? Eu caí na área da educação, ele continua com o Sidemen, ele continua dando aula, ele tem também material dele. Ele falou, cara, o que importa é estar na música. Porque o que a gente sonhava no início era ter uma banda, banda vai dar certo, com certeza teve banda, e sonhou com a banda vai dar certo, né? E hoje em dia a galera que começa a tocar já não tem nem mais o sonho da banda, né? E reparou que isso morreu? Mudou muito, né? Mudou muito do nosso tempo pra hoje. É, cara. E a galera pergunta, pô, como que eu abro caixinha? Qual o seu maior problema, seu maior problema com a música, frustração? Aí não tem gente pra tocar. É engraçado isso, né? É engraçado. Você começou a tocar na escola, né, cara? Comecei a tocar na escola, e assim, sempre tinha gente pra tocar, sempre tinha gente querendo fazer som, né? Era o contrário. E hoje a galera não consegue armar. Era tudo analógico, né? As amizades eram mais analógicas, né? Agora é tudo virtual, é tudo digital. E é engraçado porque na nossa época, cara, ter uma banda era uma coisa bem, assim, interessante, era bem visto, né? Pô, o cara tem uma banda, pô, o cara é legal, né? O cara é diferente. Eu toquei em festival, festival de bandinha de rock, toquei muito. Na época de escola, né? Tirava onda, assim, né? Pô, tinha o Skid Row, Guns N' Roses, eu tinha cabelão, fazia o maior sucesso. Eu também. É, tinha cabelão. Aí passava na rua, tinha o maior cabelão, tinha o cabelo louro, né? Porque eu surfava, então o cabelo era louro, fazia o maior sucesso com as meninas, tal, tal. Aí, pô, passou, né, cara? Passou. Hoje em dia, só tem a galera cabeluda, a galera, assim, tipo, metaleiro, né? Isso aqui também era metaleiro, também, ó. É, cabelão, era maneiro, tal. Hoje em dia, a galera não consegue nem montar uma banda, né? É verdade. A gente tem uma escola aqui e a galera do Hotel Urbano, que quis fazer uma parceria com a gente, né? Não, porque tem aqui uma galera há mais de 40 anos, que quer estudar música, a gente queria saber se vocês podiam vir aqui dar aula pra rapaziada. Mas é rapaziada de 40 anos. Já a nossa turma, né? Porque tem a molecada mais nova que trabalha lá, que tem uma outra parada, né? E a galera é mais velha. Cara, mas quero te perguntar o seguinte, qual é o papel da guitarra no Jorge Matheus, cara? O que que tu tem que fazer ali? Que tipo de som? Que tipo de timbragem? Quais são as suas referências? Você grava com eles em estúdio ou você pega o que foi feito em estúdio e praticamente simula o que foi feito lá? Como que é? Geralmente é o Matheus que grava as guitarras, né? Geralmente é o Matheus. Ele toca a guitarra, toca bem, saca pra caramba de equipamento, de timbre. É muito antenado. Então, assim, geralmente eu tento dividir essas partes, né? Deixo, priorizo as coisas que ele vai fazer, né? Geralmente as coisas que ele vai fazer ficam mais na cara. Então ele toca a guitarra o show inteiro? Ele toca quase o show todo. E o outro não? Não, o Jorge só canta. O Jorge só canta. E o Matheus tem as partes, ele toca as partes principais e os complementos eu toco. Às vezes alguma dobra, às vezes texturas. A parte principal basicamente é o que, assim, que você diz? Cara, ele tem muito solo de guitarra, o Jorge Matheus. Tem solo pra caramba. E tudo ele faz? Tudo ele que faz. Caraca. Ele é fominha, não me deixa tocar. É, é mesmo? Eu fico só com o plano B ali. Entendi. E eu faço essas partes texturas, às vezes algumas bases de drive. Rola muito... Esse sertanejo deles, assim, tem muita influência do pop, né? Do pop, do pop rock. O Matheus é um cara que tem muita influência. Ele é fãzass do John Mayer, do Steve Ray Vaughan, do Jimi Hendrix. Então, assim, não é isso o som dos caras. Mas acaba que tem uma certa... Tipo, as bases. Eu faço muitas bases de drive. Aquelas bases que a gente usava no pop rock, né? No hard rock. Power cord. Power cord. Tem muita coisa assim. Tem muita textura de... Aquelas coisas de reverb, de delay. Então, é mais... Que é uma onda meio... Rio, song, you two. É engraçado, cara. Porque já tem uns... Talvez uns 10 anos que o pessoal começou com bastante delay no sertanejo. Foram eles que começaram com essa onda? Você já viu sua tendência vindo de algum outro artista? Cara, eu acho que não. Apesar do Matheus ter essa coisa... Porque ele é o artista e ele toca guitarra. Então, talvez tenha ficado muito na cara com ele, né? Mas a guitarra, desde os anos 90, eu acho que tem, assim, um espaço muito grande no sertanejo. Não, mas essa onda mais deleisada. Ah, essa onda não. Essa onda é mais recente. Eu acho que sim. Você acha que foi ele que começou? Eu acho que sim. Eles gravaram em 2012, se eu não me engano, eles gravaram um disco ao vivo em Jurerê, que era o Dudu Borges, que estava produzindo. E esse disco, cara, tem muita coisa, assim, né? Tem muito arranjo do Matheus com delay, com ambiência, né? E eu não sei te precisar se isso é o pontapé inicial, mas, assim, esse é um trabalho que eu conheço e que tem muita coisa nessa... tem muita guitarra nessa linguagem, né? Então, pode ser que sim. É porque eu lembro bem... Eu não sei te dizer com certeza, mas ele estava nessa vibe na época de gravar coisa com delay, com ambiência e tal. E esse disco é bem relevante, assim, é um disco que depois influenciou muita gente que veio depois. Porque o próprio... eu vejo o Henrique Garcia tocando com o Luan Santana e ele põe aqueles... o celular perto dele, né? Você basicamente só ouve a guitarra dele e é... é tudo... é basicamente isso, né? É, tem muita coisa assim mesmo. Muito delay, muita ambiência, né? Fica preenche pra caraca. Eu digo isso, cara, porque eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi alguma coisa sertaneja nessa vibe, eu falei, pô, sei que os caras estão ouvindo o Worship, aquele Worship de igreja, né? Que é muito essa onda, já tem um tempo. Sim. E eu vi depois o... a galera do sertanejo usando isso e eu falei, pô, será que é uma coisa momentânea? E não, né, cara? Ficou isso, né? Já tem um tempinho, né? Guitarra na cara, a gente nunca imaginou que o sertanejo ia ter guitarra na cara. É, esse disco mesmo é todo... assim, praticamente todos os solos são de guitarra. E... E com timbre, assim, com aquele... com aquele drive low gain, né? Aquela onda meio John Mayer, meio... 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 Meio pop mesmo, né? Meio pop, pop rock, é bem... E esse CD, esse álbum fez muito sucesso? Muito sucesso. Talvez tenha sido o principal, foi isso? Não, acho que não. Tudo faz sucesso dos caras, né? Os caras têm o toque de Midas, né? Parece que tudo que eles põem à mão explode. Eu queria... é... vamos concluir esse assunto de o que você tá usando lá, mas eu queria também, cara, entender... vamos concluir isso, depois eu queria entender um pouco, cara, de por que que o sertanejo ele é tão forte assim, às vezes a gente daqui não consegue entender, sabe? E você que tá lá vai conseguir desse parecer. Mas vamos fechar o assunto timbragem, então. O que que você tá elevado pra estrada? Cara, eu usei... eu uso digital na estrada, assim, por uma série de perrengues, assim, que eu passei a usar. Quando eu entrei lá, eu usava na loja, porque eu tinha aquele rack dos sonhos, né? Que era o rack que eu usava pra gravar. E eu levei pra estrada com os racks, com os pedais nas gavetas. Aí eu tinha controlador midi, controlava tudo. Mas, cara, era cada perrengue, era cada susto, né? Sempre que tinha viagem, empresa aérea, quando chegava lá, era um mini infarto na hora de começar. Então, eu comecei a usar digital em 2000... Em 2014, eu comprei um camper. Pô, já tinha camper em 2014, né? Foi um dos primeiros, hein? É, nem sei. Eu acho que não, acho que o Torquato foi um dos primeiros. O Torquato já tinha antes. É, 2014? É, eu acho que o Torquato já tinha. E aí eu comprei um camper, mas eu fiz algumas viagens com o camper, aquele radinho, né? O launch box. E eu achei ele frágil pra estrada. Eu falei, putz, isso aqui não vai aguentar. Vou deixar isso aqui em casa e vou comprar outra coisa. Aí passou um tempo, eu comprei... Quando lançaram a AX8 da Fractal, aí eu comprei um AX8, fiquei usando a AX8 um tempo e eu tinha o camper no estúdio, eu tinha o camper em casa. Em 2017, 2018, quando lançaram o Stage, que é o camper de pedaleira, que aí já veio pra aguentar pancada, já veio pra estrada. Aí eu troquei e peguei o camper e fiquei com o sistema unificado, assim. Eu fazia os timbres em casa, eu fazia tudo em casa. Às vezes tinha os mesmos sons que eu usava pra gravar, tinha pra levar pra estrada. Então eu fiquei usando só camper. Até agora, esse mês eu comprei um quadcórtex da Neural. Comprei pra sacar, mas eu ainda tenho o camper, sabe? Esse cara aí é perigoso, quadcórtex aí. A galera tem que entrar na filhinha, ele esfera, não tem? Você não tá na filhinha de esfera ou não? Não, eu consegui falar meio fácil, assim. Então a magia acabou. Quando é um ano esperando, o cara dá aquele valor. Mas aí, cara, então o que você tá achando do quadcórtex aí? Cara, eu tô... É quadcórtex que o pessoal fala lá fora? Ah, não sei, eu falo quadcórtex. Eu aprendi com o Torquato, o Torquato falou quadcórtex aí. Então tá errado, pode tá errado. Então eu que tô falando errado. Não, pode tá errado. Mais fácil eu que tô falando errado. Mas tá gostando então? Tô curtindo, tô gostando. Mas assim, eu acho que chegou num ponto, assim, do digital que não tem mais tanta surpresa, assim. Tá bom pra caraca já, né? Tá tudo muito bom. Eu já gostava do Fractal, gosto do camper, gosto do quad. Mas eu acho, assim, não é revolucionário. Som de guitarra, né? Esquece a tecnologia, porque ele é um equipamento muito mais moderno, né? Muito mais tecnológico. Então ele tem, nesses quesitos, ele tem várias vantagens sobre o camper, né? Interatividade, conectividade, a plasticidade da montagem das cadeias. O quad é genial, assim. Tem umas coisas muito interessantes. Mas assim, tira tudo isso. Põe som de guitarra. Cara, tudo é bom. O camper é bom, o quad é bom, o helix é bom, o boss é bom. Chegou num ponto, assim, que tá tudo muito parecido. HX, Stone. Tudo muito bom, é. HX é... É da Line 6. Eu vejo... A Helix também, né? É. É a mesma coisa, né? Eu vejo uns caras tirando sons, assim. A Helix é o monopo principal e o HX Stone é, tipo assim, o som só... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É, acho que é isso. É. E é tudo muito bom, cara. Não tem mais... É muito fácil, também, de tirar sons. Chegou num ponto que tá tudo muito meio equilibrado. Algum tem uma vantagem aqui e outro ali. Aí, às vezes, um não é tão foda o som, mas também é bem mais barato. Então, acaba, cara, que tá tudo meio equilibrado. Isso é interessante, né, cara? Quando você entrou no digital, começou... O processo acelerou demais, né, cara? Porque aí já começou a entrar... É ter braços de engenheiros, tecnologia... Cara, o camper foi revolucionário, né? O camper foi revolucionário. Quando começou, assim, a gente nem acreditava. Pô, vai botar um microfone aqui no Amp? Vai captar o som do Amp? Vai ficar igual? Ah, cara, tá de onda, né? Isso aí não vai acontecer. Né? Então, foi tipo bruxaria pra gente que... A gente não tava acostumado com nada disso. Hoje, a galera... Ah, fiz um capture do meu pedal aqui, do meu drive. Pô, fala, né? E, assim, é comum. Pô, na época do camper é... Não, que bruxaria é essa, né? Ele começava com aquele barulho lá e tal, aí depois você ia tirar um som. Tava, se não igual, tava muito próximo do amplificador. Então, putz, como assim, né? Como isso? Então, acelerou. Eu acho que o camper puxou muito essa... A régua, né? Puxou. Puxou a régua pra cima. Eu teve... Aqui no podcast eu descobri que não foi a 9-6 o primeiro simulador de amp. Você lembra qual que foi mesmo? Acho que foi o Ricardo Marins que falou aqui. Ou foi o Torquato? Eu não lembro. Mas teve alguém que veio com simulação de amp antes. Ah, mas a primeira simulação que eu vi na época foi o Line-6 com os feijõezinhos, né? Que a gente chama, né? Eu tive também. É, eu tenho até hoje, né, cara? Um XT na casa. Eu acho bom pra caramba. Na época eu fiquei doido com aquilo ali. Eu falei, acabou o mundo, né? Não precisa mais evoluir, cara. Acabou. Aí, pelo menos, eu venho com o camper, né? Eu acho que é sempre assim, né? Talvez eu tô falando isso aqui. Aí daqui, sei lá, cinco anos eu falo, nossa... Eu achava bom o camper. E também tem aquela questão de que, cara, chega uma hora que as coisas fazem pouca diferença. Até porque... Pro trabalho que eu faço, às vezes, eu tenho valores que são muito mais importantes do que só o som de guitarra, né? Eu preciso de um equipamento que aguenta pancada. Preciso de um equipamento que me permita mudar fácil de timbre, que me permita ligações que não são tão habituais, tão comuns quanto você gravar no estúdio, você ligar direto na cara do amplificador. Eu preciso de uma certa plasticidade. E ele também é uma pedaleira também. Uma pedaleira. E não fica contigo. Ele tá na estrada. É, fica lá. Contigo no hotel fica o quê? Um violão. Um violão. Não é uma guitarrinha, velho? Não, só um violão. De nylon ou aço? Um violão de nylon. De nylon, beleza. Que é pra eu estudar. Que é assim, que aí é fácil, eu carrego pra qualquer lugar, não tem... Quando eu comecei a tocar com o Jorge Matheus, eu andava com um amplificador pequeno, né? Um Marshallzinho de 15, mas eu andava com um amp, com guitarra, com um transformador, com não sei o que. Parecia um burro de carga quando chegava no hotel. E aí tinha lugar que era muito difícil de ficar levando essas coisas. Eu falei, cara, quer saber? Aí tinha dia que eu deixava de estudar por causa dessa logística, né? Então eu falei, cara, vou andar com um violão, que em qualquer lugar, onde me couber, cabe um violão. Aí eu comecei a andar sempre com o violão. O Luiz, que é o meu parceiro, que é violonista, da Pesadíssima, já andava sempre com o violão. E a gente começou a tocar junto. Foi legal também por isso. Que aí a gente começou a tocar junto, fazer um repertório. Ah, vamos tocar aqui um... Comecei a tocar umas músicas mais simples, assim. Ele não conhecia, apesar de já ser um monstro na época, mas ele não tocava nada de jazz, não tocava nada, assim, de brazuca. Ele tocava erudito e tocava sertanejo. Ele toca com finger? Sim. Ele toca dedo e paleta também. E aí a gente começou a tocar. E, putz, nunca mais paramos. A gente tem um repertório, sei lá, gigantesco, 100 músicas, 150, nem faço temas. Não, dá pra fazer 10 shows diferentes. Então, assim, foi legal também por isso. Então, eu tô sempre com o violão, mais fácil, mais prático. E dá pra gente fazer um som em qualquer lugar. Às vezes, chega no hotel, não tem quarto pronto, a gente senta ali, procura um canto, vai tocar. Vai tocar no aeroporto. É, mas a galera que viaja estuda muito no aeroporto, né? É. Às vezes, tem gente que vive mais no aeroporto, esperando conexão, né, cara? É o que dá pra fazer, você tem um tempo ali, tá ocioso, não tá fazendo nada, não tocar. Mas você também pega essas coisas, assim, de ter que pegar uma conexão demorada? Sempre. Sempre? Sempre, bem comum. Bem comum. Aqui no Brasil não tem voo direto pra quase lugar nenhum, né? A gente deve ter três ou quatro hubs. E qual é? A maioria tem conexão. E como que é quando você vai tocar, tipo, no interior, assim? Qual que é a mais roubada, assim, que você fala assim, hum, isso aqui deve ser uma roubada, que eu vou ter que pegar a conexão, depois tem que pegar um avião menor, depois tem que pegar um ônibus, tem umas coisas assim? Ah, cara, tem muita coisa assim, né? Tem, tipo, teve um que foi engraçado, era um lugar maravilhoso, cara, mas pra chegar foi difícil demais, era um lugar no interior do interior da Bahia, então, assim... Você não lembra o que era, não? Eu não lembro mais, mas, assim, avião pra Salvador, ônibus pra não sei aonde, van, barco, saca? Você não chegava nem de van, tinha lugar que não chegava nem de van, que a gente tinha que atravessar, pegar, sei lá, 15, 20 minutos, meia hora de lancha pra poder chegar na cidade. Aí chega num lugar, pega mais uma van, então, assim, não é comum, mas acontece, de vez em quando. Pô, o cara, você volta aqui de dormir. Pô, Jericoacoara, né? É zica pra chegar. Onde que é isso mesmo? Ceará. 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 Que é um lugar maravilhoso. Maravilhoso, é incrível, mas você tem que ir pra Fortaleza, depois de Fortaleza pra lá mais umas, acho que umas duas horas, três horas, que dá pra ir de ônibus, aí você chega, aí você chega num lugar que aí você tem que pegar, você tem que ir de carro 4x4, caminhonete, SUV, 4x4, porque é na areia, na beira da praia. É, tipo, rali. Rali. Eu já sei que a gente vai tocar lá no fim do ano, já preparando o espírito. Imagino que nos primeiros dois, três anos, assim, deve ser uma zoeira boa, né? Pô, estão aqui, agora é lancha, pô, agora é burgre, agora não sei o que, depois de cinco anos o cara tá assim, né? Pô, eu tô... Eu tô assim, né? Pô, vai pra lancha agora. Pô, agora é 4x4. Nossa, eu quero dormir, eu quero comer. Não, e você também desenvolve a habilidade de encostar a cabeça em qualquer lugar e dormir, né? Porra, avião, tem dia que eu não vejo nem decolar. Tem dia que a gente tá tão cansado, moça, pelo amor de Deus, me arruma a janela, você quer encostar ali e é uma pequena morte ali até chegar no destino. Cara, é porque... Às vezes esse é o descanso do dia, às vezes esse é o descanso do dia. E isso é uma das coisas, aquela hora você perguntou sobre a parte difícil, né? As desvantagens, essa é uma delas, isso é muito comum, né? Ou então viajar de ônibus, assim, né? Longas distâncias também. Mas tu não dorme bem no ônibus, não? Durmo bem, mas o sono do ônibus, cara, não é igual você dormir na cama. Às vezes você dorme o dia inteiro, cara, quando você chega lá, você tá... Nossa, preciso dormir. É um sono irregular, né? Você acorda demais, assim. E é sobressaltado, né? Você tá... Você fica meio alerta, né? Eu durmo bem no ônibus, mas não é um sono que descansa, não. Pô, cara, eu não tenho essa habilidade de deitar, tipo assim, onde eu deito. Minha esposa é maluca, impressionante, cara. Ela tá vendo a série comigo, eu olho pro lado e ela tá lá. E eu não sou assim, cara. Eu viajo de avião 10, 14 horas. Eu viajei pra Austrália. Um dia eu não dormia nada, bicho. Eu não consigo, cara. Chato pra caralho. Mas enfim. Não, eu... E é engraçado que quando eu tô em casa, nem parece que eu sou músico. Durmo cedo, acordo cedo. Durmo? Assim, cedo pra mim, tipo uma hora da manhã. Uma hora é cedo. Eu dormo, tipo uma hora, tô na cama, sete, sete e meia eu acordo. Pô, você dorme um pouco. Mas fico bem com isso. Entendi. Fico bem. Não fico com sono, fico tranquilo. É, pô. Eu dormi minha vida inteira na madrugada, cara. Mas eu me livrei disso aí, graças a Deus. Mas enfim. Porque eu também gosto de show, cara. Quando você entra na pilha de show, né? Todo show é noite, né, cara? Não tem jeito, né? É porque, assim, eu falo cedo, porque quando eu tô tocando é muito mais tarde, né? Assim, às vezes o show tá começando uma hora da manhã. É. Então acaba três, aí até chegar no hotel, não sei o que. Às vezes também não vai dormir. Você vai... Você chega no hotel, só tomar um banho, arrumar a mala e ir pro próximo. Mas tu já subiu num show pra tocar muito cansado? Muito comum, cara, já. Assim, caraca, vai ser difícil. Já. Teve um show que eu pensei... Assim, não é comum. Mas já teve show que eu pensei que eu ia dormir tocando. E aí, como que foi a experiência? Cara, é muito ruim, assim. Parece que o show fica interminável, né? Mas você conseguiu animar o show? Tipo assim, cara, ficar em meu cantinho? Não, cara. Tipo, gerente do Bradesco mesmo. Vou contar esse dinheiro aqui que não é meu. Acabar logo com isso. Mas não é muito comum, não. Geralmente eu tô no gás, assim. Entendi. Geralmente eu tô no gás. Eu tento ter um estilo de vida, ou estando na estrada, ou estando em casa, que me dê, assim, uma certa energia, né? Pra você continuar. Porque você come bem, malha, né? Na medida do possível. Consegue manter um peso bom. É. Eu tento sempre manter isso aí, pelo menos, regular, né? Tento fazer atividade física. Eu vi que você tava malhando aqui na Bodytech. Sim, fui lá treinar. Paga diária. É. Geralmente a gente faz isso. Tem uma... Tem alguns da equipe, assim, que treinam. Então a gente junta a turma, vai. Aí às vezes alguém não anima. Um vai sozinho, outro treina no hotel. Então coloca um tênis, vou correr na rua. Pra ter... Pra aguentar, né, bicho? Sim, sim. Porque é uma carga... É uma carga muito exaustiva, assim. É uma carga muito pesada. E se você não tá com o corpo bem preparado, não aguenta. É, eu também sei não, mas menino, né, cara? É, pô, 46 indo pra 47. Eu acho que com 20 e poucos anos, você aguenta qualquer coisa. E você vovô o mês que vem. É, você falou isso, né? Nossa, um dia você vovô também. Espero, né, cara? Tem três filhos, algum neto vai sair ali, né? Mas também não tá no momento ainda. Mas eu vou fazer aquela pergunta que eu te fiz, cara, 10 minutos atrás. Por que que o setanismo, você acha que esse fenômeno que é... Que foi uma coisa que, pra gente aqui do Rio, foi uma coisa silenciosa, assim, sabe? Quando a gente percebeu, dominou tudo. Porque eu comecei, cara, eu sou de 79. Eu peguei todo o rock nacional. Comecei a tocar porque eu vi na televisão rock. E no Rio de Janeiro é onde acontecia tudo. Depois o Polo foi pra São Paulo. E a gente achou que... Pô, rock, cara, desde a década de 60, Todo ano, os maiores artistas é rock, é banda, é rock, artista, é tudo rock. Daqui a pouco virou o século ali, Sem a gente perceber muito, o rock foi andando mais pra nicho. Mas daqui a pouco todo mundo, na realidade, falou assim, Cara, o sertanejo não é mais uma moda. Não é mais sertanejo universitário. Foi uma coisa que acontecia no interior. Sempre teve um sertanejo, mas daqui a pouco dominou, velho. E tem, sei lá, cara, que talvez 20 anos Que o sertanejo é o número um no Brasil. O que que tu acha aqui? O que que deve isso ter acontecido? E se solidificado? Cara, assim, apesar de eu trabalhar com sertanejo há, sei lá, mais de 20 anos, Eu também não sou um cara, assim, super ligado. Mas tu tá em Goiânia, né, cara? Você consegue entender, talvez, um pouco olhando a cidade. É, mas eu não sou, assim, o cara mais indicado pra falar disso. Mas eu vou te falar a impressão que eu tenho. Eu acho que o que fez o sertanejo alcançar esse nível absurdo É porque ele é muito mutante. Ele é muito mutante. Ele tá sempre aglutinando outros estilos. Por exemplo, a gente tocou Carnaval de Salvador. Tocava sertanejo em Axé. Qual que é a lógica? Então, assim, os caras tão sempre trazendo outros estilos. Mistura sertanejo com funk. Mistura sertanejo com pop, com rock, que a gente acabou de falar aqui. E isso acaba sempre trazendo muita gente. Isso acaba deixando o estilo muito palatável, né? É muito fácil de você gostar de sertanejo. Ah, eu não gosto de sertanejo raiz. Aí vem um cara e faz um negócio que você não sabe se é... Vem um Luan Santana. Você não sabe se é pop, tem o rótulo de sertanejo. Mas, putz, se a gente for ver musicalmente, a gente não sabe se é pop, se é rock, se é sertanejo. A gente acaba perdendo esse limite. Então, eu acho que isso acaba trazendo muita gente e acaba trazendo muita gente nova. Muita molecada. Então, assim, o cara que já curte Jorge Matheus, que já conhece as antigas, que gosta das antigas, vai continuar gostando. O jovem que tá vindo hoje, o que que tá em... Ah, é funk. Aí vem um artista e grava, sei lá, com funk. Grava um sertanejo misturado com funk. Já pega aquele jovem ali que curte o funk, que vai na festa, que vai na baladinha. Chega lá, tocou um sertanejo com funk. Nossa, olha que legal, um funk aqui. Já é o funk com sertanejo. Pegou aquele cara ali, ele nem viu. Então, o sertanejo tem muito isso. Ele vai trazendo elementos de outros estilos. E tanto que o sertanejo de hoje, a gente não tem nem como comparar com o sertanejo de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30. Já tinha sertanejo, mas era outro estilo totalmente diferente. É, porque quando você pega esse sertanejo hoje, que o seu métier, você compara com o Zezé de Camargo, com o Citão de Chorão. O Citão de Chorão não tem nada a ver. Porque aquele sertanejo lá, cara, ele realmente era nichado. Mas a partir do universitário furou a bolha. Quem começou com o universitário foi o Luan Santana? Cara, não. Eu acho que é um pouco antes. Mas quem, assim, tu lembra? Eu acho que é um pouco antes. Eu acho que... Deixa eu pensar aqui. Já deve ter uns 15 anos de sertanejo universitário, não tem? É, eu acho que um pouquinho mais. Eu acho que já começou ali com o César Menotti, com o Michel Teló. Michel Teló. Com o pessoal lá de... Como é que é o nome? Putz, é a banda que o Reinaldo Meirelles tocava, a dupla que ele tocava. Ah, esqueci. João Bosque e Vinícius. Entendi. Aí também, logo depois, já veio Jorge Mateus, já veio Gustavo Lima, que também é um artista que está muito em evidência. Acho que ele é o número um do Brasil, ultimamente. Acho que hoje, acho que sim. O cara era... Toca aí, é. E, cara, então, você... Eu concordo contigo, achei a tua explicação bacana. Porque muita gente acha... Não, eu achei não só bacana, como coerente. Porque tem... Isso é verdade, né, cara? A gente, às vezes, como músico, a gente fica reclamando das paradas, né? E, cara, as pessoas estão consumindo música de maneira diferente, cara. O músico, ele consome música como um técnico. Como um especialista, né, cara? Não tem jeito a gente ouvir música da mesma maneira. E as pessoas estão ouvindo música como entretenimento. Faz parte do plano de fundo da vida delas, né? A pessoa está vivendo a vida e a música está fazendo parte, está nas brincadeiras. A gente não tem como ser mais isso, né? A gente está muito envolvido. A gente tem um outro olhar, né? A gente vê de um outro jeito. A gente está envolvido com ela, né, cara? Então, a gente vivencia a música de outra maneira. Enfim, cara, mas eu achei essa tua explicação boa. Porque tem muita gente que acha que o sertanejo se tornou o que é atualmente por uma questão financeira. Tipo, assim, terem injetado muita grana. Tipo, a galera do agro tem muita grana. E tem muita gente que é dono de dupla, de banda. Eu acho que não. Acho que não tem muito a ver. Porque, cara, quem faz o sucesso é o público. Não adianta. Não tem dinheiro no mundo que crie um sucesso sem trazer público. Se você não trouxe... Se não tiver o público que consome aquilo ali, que o fã que fomenta a carreira daquele artista ali, cara, não tem dinheiro para isso, não. E é uma coisa engraçada, porque o rock não é brasileiro. Pode ter o rock brasileiro. Mas, cara, foi uma coisa importada, né? Quando o rock começou a morrer lá fora, ele começou a morrer aqui também. E, cara, o sertanejo, cara, é só aqui, irmão. É verdade. Não é uma coisa que está dependendo do movimento lá de fora. É um movimento nacional. É a nossa música. Recebeu as influências diversas aí. E, cara, solidificou de uma maneira que é difícil você conseguir enxergar perdendo tração, né, cara? É verdade. Tu consegue ver o sertanejo sendo desbancado por um outro estilo? Até porque você falou isso. Quando vem alguma coisa nova, ele já... É, cara. Já adere, né? Ó, pouco tempo agora, eles começaram a gravar. Por exemplo, o Gustavo começou a gravar. Trouxe a bachata para o sertanejo, que é um estilo que nem brasileiro não é, que é um estilo fortíssimo lá na América Central. Até nos Estados Unidos, né? Tem grandes artistas, assim, de bachata, que é dessa comunidade latina, né? E trouxe isso aí e virou outra coisa, né? Já veio, já virou um outro negócio. Então, assim, o sertanejo está sempre sofrendo essas mudanças, né? Então, eu acho que isso aí não deixa o negócio morrer. Parece que quando está começando a perder o fôlego, vem alguém e faz um negócio diferente, o negócio... O sertanejo cresce de novo, né? O Gustavo, né? Eu não sei se é por isso, mas, pô, o cara hoje é o maior artista do Brasil, né? E isso foi uma coisa que ele fez na carreira. A gente não pode dizer se é por isso, né? Mas trouxe elementos assim que a gente não estava nem... Pô, tem instrumentos, né? Tem aquele violão da bachata lá que os meninos tocam, né? Que o Reinaldo toca, eu não sei nem para onde vai. Eu não sei nem a afinação, né? Então... Ah, é outro instrumento mesmo? É outro instrumento. É um violão com corda dupla e um captador magnético. É um negócio mais Frankenstein, assim. E vocês não usam isso na gig? Não, os meninos não gostam, assim. Se vier também, joga para o Luiz lá, né? O Luiz sempre pega as bombas. O Luiz tocava viola. Então, eu tenho essa impressão, né? De que o sertanejo está sempre em... Eles estão sempre buscando coisas novas, né? Caminhos de composição diferentes, elementos de composição diferentes. Então, isso acaba trazendo as pessoas para mais próximos. Você vai ficando sempre próximo ali do estilo, né? E aquela coisa de trazer gente... O cara que é fã, que já está com 40 anos, é fã. E a menina que vem aqui conhecer o Luiz... Ah, que lindo, não sei o quê. E aí já começa a ouvir e tal, não sei o quê. Quando vê, já é uma nova safra de público, né? Eu vou ser sincero assim, cara. Eu acho, em termos de mercado... Pô, o sertanejo, ele emprega muito músico, né, cara? É uma potência absurda. É uma estrutura gigante. É uma estrutura gigante. É uma estrutura gigante. Nesse sentido, não é como a gente estava conversando assim. Eu não ouço sertanejo. Então, assim, eu não posso... Eu também não ouço. Eu tenho várias lacunas, assim. Eu tenho várias coisas que eu não consigo nem te perguntar, porque eu tenho lacunas. A minha esposa gosta. Em casa, ela é a única que gosta, assim. Minha filha... A minha filha é igual eu com música, assim. Ela é viciada em pesquisar e tal. Ela... Quando a minha esposa começa a ouvir sertanejo em casa, ela diz, mãe, por favor, abaixa aí e tal. Ela não gosta, assim, cara. Mas eu fico, na verdade, fascinado por esse outro lado. Tentando ver como os caras se tornaram isso. Eu acho muito legal, porque são centenas ou milhares de bandas, né, cara? Eu acho que um outro elemento importante é o jeito que os caras pensam. Não tem aquela coisa despretensiosa que o rock tinha. Isso é legal. Cara, os caras estão sempre envolvidos no processo. Os caras sabem de tudo que está acontecendo. Vem como empresa. Como empresa. E os artistas, eles têm voz ativa. Eles fazem parte do projeto, né? Como um todo. O projeto do negócio, né? Não é só o artista. Isso é legal. Esses caras todos que a gente falou aqui, né, eles são grandes empreendedores. Todos esses que a gente falou aqui, né? Esses eu conheço, né, o Jorge, o Matheus, o Gustavo, eu também conheço mais de perto. Assim, são grandes empreendedores. E os caras estão... Não é aquela coisa assim, ah, vou ali fazer um show e o empresário que cuide do resto. Não. Os caras estão sempre cuidando de tudo. Eles estão sempre à frente da empresa. Pode ter outras pessoas que ajudam a decidir, que têm outras expertises, né? Sim, sim. Mas... Tem uma equipe. Tem uma equipe. Mas nada é delargado, né? Uma equipe gigantesca, mas que sempre a última palavra vai sair deles. Sim. Isso faz com que o artista, ele compre o projeto num outro nível, né? Sim. Porque quando vem de cima pra baixo uma direção, o artista às vezes, pô, não compra 100%. Aí o negócio der errado. Ele fala, pô, cara, é equipe aí. Mas se você tem voz ativa nisso e você dá um direcionamento, você tem a responsabilidade por dar certo ou não, né? Exatamente. Mas isso é um lado interessante, né, cara? Por que você acha que essa galera sertaneja é mais empreendedora? Você acha que é porque, pela maneira que eles surgiram, teve muita dificuldade? Porque eu vejo que essa galera... Eu vi a história do Gustavo Lima lá. Pô, o cara passou fome, né, irmão? E assim, né, eu acho que essa galera que passa num processo desse, aguenta uma pancada num outro nível e ele valoriza mais a posição que ele chega, porque ele lembra daquele passado e fala, meu irmão, eu já passei por muita coisa, bicho. Com certeza. E os caras têm uma estrutura também, né? Têm uma estrutura de vivência em outras coisas, né? O Jorge mesmo foi professor. Ah, é? É, o Jorge foi professor de história. O Matheus também chegou até a começar a fazer agronomia. Então, tem uma certa estrutura. Eles têm uma visão mais ampla das coisas, né? O Gustavo que você acabou de falar, né? É um cara que veio do ralo. Pô, eu conheci o Gustavo comendo espetinho na esquina. Ah, é? Lá em Goiânia? Lá em Goiânia. O Gustavo andava pra todo lado com a violinha, contando piada e tocando. Aí, alguns artistas que eu já tocava na época, ele chegava pra fazer participação, né? Já era figuríssimo e tal. E tocava viola, contava uma piada ali, fazia uma graça. E é um cara do rala, é um cara do rala. É um cara que sempre fez questão de cuidar de todo o processo, né? Ele viajou muito com o Jorge Matheus no começo, assim. Acho que a primeira música dele que estourou era uma participação, era uma música dele com participação do Jorge, do Jorge Matheus. Então, assim, esses caras têm mais ou menos a mesma vivência, o mesmo começo, a mesma raiz, né? É porque quando a gente pega a nossa época de banda, cara, você põe um monte de moleque junto que tem mesmo o sonho de pegar uma banda e estourar. E é muito sonho, né? É só sonho, né? É só sonho e não tem nada concreto, assim. Não tem um projeto. Agora, esses caras, não. Sempre tem um projeto. Pode não dar certo aquele projeto, mas tem um projeto, tem um começo, meio, fim. Tem um caminho para ser trilhado, tem um caminho para ser executado, né? Então, isso aí eu acho que também é uma coisa que favorece demais o sucesso. E, assim, isso é uma coisa até complicada às vezes de falar, né, cara? Porque nós que passamos dos 40, a gente pegou gerações diferentes. A gente, a gente como músico, nunca pode perder a chama, sabe? Cara, mas eu não sei se ainda é possível ser um artista, ser um músico, só com aquela cabeça de fazer o som e não ter nenhum pé, cara. Bicho, eu preciso tomar conta da minha carreira. Não vai ser um cara que vai assumir esse outro lado. Eu não consigo mais ver surgindo isso e dando certo. Acho que é muito difícil, cara, acontecer isso. Tu não acha, não? É verdade. Não, o mercado musical mudou muito, né? De uns anos para cá. E, inclusive, para o músico, né? Não só para os artistas. Para o músico também mudou. Não dá mais só para você tocar bem. Tocar bem agora é a primeira obrigação. Isso é a primeira obrigação. Você é músico? Sou. Pô, toca para caralho, hein? Beleza. Não faz mais que obrigação. E o que mais que você faz, né? Pegou aquele negócio. A Miss Brasil, né? A Miss Brasil tem que ser gata, né? A Miss Brasil, Miss, não sei o quê. Só que tem que também falar, dar entrevista bem dada. Você sabia disso? Para ganhar, tem a etiqueta lá. Tem que falar. É porque bonitas contas são. É. Qual a capital de não sei aonde? Tem que falar e tal. Não, eu estou fazendo uma analogia meio brincalhona. Mas, enfim, a gente estava falando aqui sobre, cara, como você toca com o Jorge e o Matheus, que é uma gig, pô, que tem um prêmio financeiro bacana, uma estrutura bacana. E você falou, cara, várias pessoas poderiam estar tocando aqui, né? Então, assim, não é a respeito, bicho. Eu chamei o Ney porque só ele faz esse power record aqui, nesse momento aqui. Mas é interessante falar com isso porque é a respeito de conexões que você criou ao longo da vida. Tem um lado musical, pô, você passou pelo baile. Então, o cara que vai ser safra e vai tocar tudo. Você vai timbrar bem e tudo. Mas o que é que você acha que é o outro lado aí, que a galera precisa saber também? Cara, é. Como você falou, essa parte musical, a primeira coisa, isso aí não tem nem o que se discutir. Mas, nesse mercado, as músicas são, a maioria das músicas são muito simples, né? Então, numa primeira análise, assim, qualquer um poderia fazer. Qualquer música poderia fazer. Então, aí entram outras coisas. Comportamento, profissionalismo. Aquela coisa de você ter uma sonoridade que combina com aquele artista, com aquele estilo. Convivência, a parte da convivência. O Big Brother é muito difícil. É difícil, você acha? É muito difícil. Eu tenho uma sorte, assim, né? Que, pô, meu parceiro de quarto é o Luiz, que é um dos meus melhores amigos. Né? A gente, eu conheci um pouco antes de entrar aqui no Jorge Matheus. E a gente, assim, é irmãozão. Né? Mas é uma sorte. Isso aí não é todo mundo que tem essa sorte. Né? Mas, então, essa parte, assim, do Big Brother, né? É bem complicado. Você, como é que você tem de falar dessas histórias aí, de bastidor aí? Você já teve gente na equipe que... Ah, cara, imagina assim, por exemplo, você, do jeito que você é, mais caseirão, mais tranquilo. Aí você fica com um cara que é baladeiro. O cara chega do show, aí, putz, vai ter umas horinhas ali. O cara pega e some, vai quebrar tudo. O cara foi lá, fez o trabalho, fez o trabalho com profissionalismo, fez tudo certinho. Mas ele tem ali, ó, quatro horas de folga, aí o cara sai e quebra tudo, né? Chega a arrebentar. Então, assim, esse tipo de... Aí você tá dormindo lá e o cara chega fazendo barulha. Chega metendo o pé na porta, né? Doidão, vomita, no ar. Assim, isso pode acontecer. Isso é uma coisa que acontece na estrada, né? E aí você tem que saber lidar, né? Entendi. Você tem que saber lidar se acontecer. E o outro lado também, o cara que gosta de sair, que gosta de curtir, ele também tem que saber que ele tem que chegar e te respeitar, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio das duas... Se esse cara fica fazendo isso, cara, mais hora, menos hora, vai criar um atrito que vai deixar aquela situação insustentável e ele vai acabar perdendo o trabalho por uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho em si. Sim. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. É, eu acho que foi o Billy Brandão que falou isso, cara. Não precisa lembrar. Que ele... Eu já fui esse cara, tá? De baladeira? Vou te contar uma boa. Tá, você já fez o Billy que ele falou que ele pegou, cara, algum trabalho. Eu acho que foi ele. É que o cara roncava absurdamente, que não dava pra dormir, velho. Aí ele falou assim, cara, galera, se não der pra botar num quarto single, eu não vou ficar, bicho. Porque tem três, quatro dias, velho, que eu não durmo. Caraca. Ou eu durmo antes do cara e meto um travesseiro na cabeça, ou não dá. Mas fala aí. É uma coisa simples, né? Mas que atrapalha demais, né? Tô, é. E o roncador normalmente não acha que ronca, né? E não tem culpa, né? Também. Mas qual foi? Tu era o baladeira? Não, é uma história que aconteceu com, já era com Jorge Matheus, a gente tava fazendo uma... A gente foi tocar na Suíça. E aí já tinha feito o show. Eu falei, putz, eu quero sair aqui, quero conhecer e tal. E aí eu saí, cara. Eu fui pra um bar. E tudo que tinha no cardápio, assim, que eu não sabia o que era, que eu achava interessante de bebida, eu ia pedindo. E tal. Tomei todas. E eu cheguei no hotel. E nesse dia a gente só ia viajar à noite. Cheguei no hotel. Isso foi de tarde? Não, isso depois do show. Depois do show, de madrugada. Aí tomei todas e tal. Cheguei no hotel, oito... Não, aí eu peguei um taxista alemão e fui trocando a maior ideia com o cara no caminho pro hotel. Mas onde que era isso? Que cidade? Em Zürich. Ah, em Zürich? Ah. O cara só falava alemão e eu fui bêbado e fala, né? É. Faz coisas impossíveis. Achou que arrebentou. Eu fui conversando em alemão. E tinha um folder dos Alpes Suíços no carro do cara e eu peguei. Nossa, hoje eu vou conhecer os Alpes Suíços. Cheguei no hotel, muito louco, o Luiz dormindo. Luiz é bonzinha, é um amor de pessoa, gente boa pra caramba. Cheguei lá e meti o pé na porta. Luiz, acorda. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos conhecer os Alpes Suíços. Ele tacou um sapato. Cala a boca, eu quero dormir. Vocês não foram, não? Eu quero dormir, me deixem em paz. Então, vamos conhecer os Alpes Suíços. Não, me deixem dormir, eu quero ficar aqui. Então, tá bom. Quando o seu netinho te perguntar, vovó, o que você fez na vida? Você fala pra ele, eu dormi, meu filho. E saí batendo na porta. Você foi? Arrumei minhas coisas e bati a porta. Tá bom, você fala pro seu netinho, eu dormi. E tal, e desci pro café da manhã. Eu falei, não, vou tomar um café e vou. Cara, era em outra cidade, tinha que pegar um trem, um ônibus, não sei o que. Era uma função. Eu, muito doido. Confiante, confiante. Aí, quando eu tô lá no café da manhã, chega o Luiz, arrastando a mão. Tá bom, eu vou. Ai, 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 cara. Cara, e assim, acabou que foi um puta de um passeio massa. Você não lembra nada. Depois de vários perrengues, a gente conseguiu chegar nos Alpes e foi maravilhoso. Foi virado, então. Fui. Eu tinha um sonho de conhecer, assim. E aí foi legal. Não, e eu fui, cara. A confiança, né? Acabou que eu tinha um monte de gente no café da manhã. Não, vamos. Eu sei como é que é e vamos. E foi ainda uma galera. Foi eu, o Luiz e mais uma turma. E foi maneiro? Foi bom demais, assim. Mas você lembra bem? Lembro. Não passou mal? Não, não. E a gente foi pra uma parte da Suíça que tinha muita coisa em alemão, né? Os Alpes, aqueles famosos, são em Lutcherna, né? E aí muita coisa em alemão e a gente não conseguia ler uma placa. Engraçado demais. O pessoal não tinha nada em inglês. Perrengue total. Não, tinha pouca coisa em inglês. E tipo, pra comprar passagem de ônibus era num totem. E o totem todo em alemão. E na Suíça é o seguinte, tem um contador no ponto de ônibus que vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando chega no zero o ônibus, encosta, todo mundo entra e vai embora. Então, assim, é muito certo. E a gente lá fritando, lá tentando comprar passagem com o negócio todo em alemão, né? Chegou uma mulher, sai daí. Falando em alemão também, não. Sai daí. Comprou passagem pra todo mundo. Entregou passagem pra todo mundo pra gente desenrolar a fila. Ah, é? E lá, vocês falam três línguas. Não sei se você sabia disso, né? Sim. Quatro? Acho que quatro, é. Italiano, francês, alemão. Italiano, é verdade. O mundo de aleto deles lá. Porque eu fiquei sabendo, é verdade. Eu fiquei sabendo italiano há pouco tempo. Depende muito da região. É, não é? Isso, exatamente. Mas eu não tava sabendo do italiano, cara. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu falei, caramba, tem uma área grande da Suíça que é de colonização italiana. É. Porque lá, realmente, né, cara? A Europa é uma coisa antiga, né, irmão? A gente tem o Brasil com a coisa nova aqui, né? Quinhentos anos. Quinhentos, é logo ali. É, mas lá, bicho, é tudo uma mistura do caramba. E é cheio de paizinho, né? Tem o leste europeu. Aí tem a Europa mais perto da Ásia. Pô. Minha esposa foi pra lá agora. Eu nunca fui pra Europa, não, cara. Mas você já foi quantas vezes pra lá com dupla? Ah, eu acho que eu já fui umas... Pra Europa, eu acho que eu já fui umas três vezes. É, mesmo? Já conheci uns... Acho que uns dez países da Europa. E, cara, e Estados Unidos? Vocês também vão bastante? Sim, de vez em quando. É? De vez em quando. Estive lá há um ano atrás. Tem uma galera brasileira que... Pô, tem muita gente. A gente já tocou. A gente já fez Brazilian Day em Nova York pra um milhão e meio de pessoas. gigante... Ah, o show ali na 42, se eu não me engano. Até o Central Park. E é, isso é muito... Ficou conhecido pra caramba esse dia ali no Brasil. É, né? Tá rolando de novo? Voltou, né? Sim, sim, voltou. A gente tocou... A gente tocou no Brasil. Andei a última vez, se eu não me engano, foi em 2018. E depois entrou a pandemia. Agora eu não sei como que tá. Eu estive lá o ano passado, mas era um... Era outro show. E até... Quando vocês vão tocar nos Estados Unidos, vocês fazem uma tour também lá, né? Em 2019. Foi o último Brazilian Day. E vocês fazem uma tour lá, não vai passar só o Brazilian Day, não. É, geralmente a gente faz umas quatro cidades, assim. A gente faz... Boston. Geralmente faz Boston, Newark, Miami e... Miami e Orlando. É. E, cara, como que foi pra você a pandemia, né? Porque tem esse lado maravilhoso de você ter toda a estrutura e tal, tal, tal. Mas quando o artista para, ele não tem o compromisso de te manter, né? Sei que teve algumas bandas que o pessoal por um tempo, dois, três meses, tava ali dando aquela força, mas chegou uma hora que o pessoal falou, ó galera, vai ter mais como. Como que foi pra você esse momento ali? Cara, assim... A pandemia foi um sufoco pra todo mundo que trabalha com eventos. Como site, né? Não. Com eventos em geral, né? Desde o artista, que também não foi fácil, né? Os caras têm grandes ganhos e têm grandes... Minhas perdas. É, minhas perdas. Até o cara que monta lá o fechamento, que monta palco, que é segurança de um evento, que ganha, sei lá, uma merreca pra trabalhar. Então, assim, cara, pra essa turma toda, foi um ano e oito meses sem nenhum trabalho. A gente fez algumas lives e tal, mas no começo teve aquela coisa das lives, era mais legal, mas logo também foi perdendo a graça. O próprio público foi perdendo a graça nisso. Então, assim, pra artistas desse porte, cara, um ano e oito meses, tirando essas lives, um ano e oito meses sem trabalho. Nós voltamos em outubro do ano passado, que começou a reabrir nos Estados Unidos, né? Primeiro, aí a gente foi pra lá, fizemos duas turnês lá, o ano passado, e aí quando a gente voltou já tava mais tranquilo aqui no Brasil e a gente voltou a trabalhar praticamente normal. mas foi, tipo, um ano e oito meses de muita dificuldade, assim, pra muita gente. Você tinha reserva financeira? Cara, eu tinha. Você sempre teve cabeça nesse sentido, assim? Sim, eu sempre, desde a época da vaca magra, assim, eu sempre tinha uma merreca pra passar aqueles três meses ali, janeiro, fevereiro e março, que era ruim de trabalho. É ruim de trabalho pra vocês? Geralmente, sim. Quando eu trabalhar, hoje não, no Jorge Matheus não, a gente tem só férias ali em fevereiro, às vezes fevereiro, às vezes janeiro, mas aí já volta a trabalhar também normal. Quando eu trabalhava com freelancer, ficava, esses três meses era ruim de trabalho. Então, desde essa época que você já tinha essa disciplina de fazer uma reserva. Sim, não era grande coisa, mas assim, eu tinha o dinheiro de pagar as contas ali de três, quatro meses, o básico ali de você sobreviver três, quatro meses, eu sempre tive. Entendi. Aí na pandemia você também não foi pego de surpresa nesse sentido? Não, nesse sentido não, graças a Deus eu tinha, eu não podia ter luxos, mas também não me faltou nada, não fiquei devendo nada, não fiquei devendo ninguém, foi assim, foi uma época não fácil, mas eu também não tive aperto, assim, não passei aperto, né? É, porque foi uma época que eu lembro, né? Inclusive isso foi imprescindível para eu ter tranquilidade, assim, para passar essa época, eu aproveitei para estudar muito, né? Durante, pô, você está devendo a energia, você não vai ter cabeça para estudar, né? É. Então, assim, eu não tinha muito dinheiro, não tinha como esbanjar, mas eu também não tinha preocupação de que não ia ter o dinheiro para pagar as contas, né? Eu não tive essa preocupação, não precisei fazer conta do que ia pagar. Ah, do que ia comer, do que ia vestir e, graças a Deus, eu estava preparado, assim, para um básico. Eu nunca achei que seria tanto tempo, né? Que eu teria que bancar isso por tanto tempo, achava que, sei lá, seis meses, estourando oito meses, né? Eu achava que, tipo, setembro a gente já voltaria a trabalhar, mas eu passei tranquilo, assim. Aproveitei para estudar para caramba, cara. Estudei muito na pandemia. Porque, assim, eu nunca mais tive tempo de estudar, né? Eu já estou na estrada, agora eu estou na estrada há quase 32 anos. Então, sempre reclamando, ah, não tem tempo, não tem tempo. Ah, estudando só uma hora, meia hora, duas horas. Nossa, ruim, reclamando. Cara, entrou a pandemia. Eu fiz um compromisso comigo. Falei, cara, eu vou estudar, no mínimo, quatro horas por dia. O dia que eu falo, ah, hoje eu não estudei nada. Estudei quatro horas. Quatro horas mesmo, né? Do jeito que você fala. De relógio, de Pomodoro, né? Quatro horas de Pomodoro. Então, eu consegui manter essa rotina aí, a pandemia, praticamente inteira. Eu estudei todos os dias. Nunca era só quatro. Mas, assim, eu tinha esse mínimo de quatro horas. Nem um dia. Sei lá, às vezes, uma vez no mês, dava aquele baixo astral. Falar, putz, hoje eu não vou... Hoje eu não quero tocar guitarra. Aí, saca? Mas, assim, era exceção mesmo, assim, raro. Tipo, uma vez no mês. Mas, emocionalmente, você passou bem pela pandemia, né? Passei bem. Até agora, pro final. Já no final, a cabeça já vai começar... A cabeça já tava começando a ficar ruim. Você já vai começando a ficar desanimado. E eu tive uma... Sei lá, não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado. Como eu não tava trabalhando... Porque tava todo mundo tendo uma vida normal. Mesmo tendo pandemia, todo mundo tendo vida normal. Como eu não tava trabalhando. Eu não precisava sair pra trabalhar. O que eu fiz? Cara, vou ficar em casa. Vou ficar em casa. Vou fazer o quê na rua? Vou fazer o quê em festa? Vou fazer o quê em restaurante? Vou fazer o quê em balada? Vou ficar em casa. Não tô trabalhando. Não tô fazendo nada. Eu não preciso sair. Tem tudo aqui. Então, aí eu fiquei mais quieto em casa. Então, já pro final, assim, pra... Quando já tava quase começando a abrir as coisas, eu já tava começando a dar uma... Uma deprê. Já tava começando a ficar mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de... De tá sempre estudando, de ter sempre esse compromisso, essa rotina, me ajudou também. Eu passei... Passei com a cabeça boa, assim, até quase no final. Aí, no final ali... Foi bom. No final, já tava meio querendo dar uma desbundada. Mas, enfim, voltou no passado, né, cara? É outubro, você falou, né? Sim. Tem um ano, então, que vocês estão... Tem um ano. Atividade aí. A gente, cara, na verdade... Uma coisa interessante, porque... Eu moro em casa. Você mora em casa? Eu moro em apartamento. É. Então, assim, em termos de estrutura, eu tava muito bem. A gente tem uma casa bacana, a gente podia ter acesso ao sol e tudo mais. Só que a gente tem escola física, né, cara? Então, nesse sentido, pra gente, foi uma coisa bem angustiante. A gente não quis mandar ninguém embora. Pô, cara, vamos manter os professores, os colaboradores ali. Mas essa foi muito... Foi um momento de ansiedade, porque você... Não, mês que vem a gente abre. Vai voltar. Caraca, não volta, né, cara? Foi tudo muito... Foi tudo muito novo, né? A gente nunca sabia o que ia acontecer. A gente nunca sabia de nada, né? Foi muita... Essa ansiedade até por isso. Porque se você tem uma... Previsibilidade, né, cara? Vai acabar... Vamos segurar até tanto. Vamos ficar até... Mas não tinha como saber, né? Às vezes as coisas começavam a abrir, a doença lastrava de novo, tinha que fechar tudo de novo. E a gente nunca sabia de nada, né, cara? Literalmente. Foi muito difícil nesse sentido. É, cara. Enfim, foi pra gente assim... Mais pra minha esposa até, que tá mais na frente da escola. Foi muito angustiante, cara. Mas a gente não mandou ninguém embora, cara. A gente acabou... Aqueles empréstimos que o governo deu pro ANAMP e tal, a gente... Pô, o que vier tá pegando, né? Cara, mas é engraçado que... Isso é importante demais, né? Pra todo mundo que precisa do trabalho, né? É, cara. Não, cara. Se não fosse realmente... Se não tivesse aberto essas linhas de crédito... Pô, pra quem tem negócio físico, cara... Não dava. Pra quem é músico... É... Quando você não... Pra quem presta um serviço... Eu acho que muita gente conseguiu prestar algum serviço de alguma maneira. Muito músico foi gravar em casa. Começou a dar aula virtual. Vendeu conteúdo. Mas quem tem um negócio físico no restaurante? Uma escola de música física? Cara, o cara não tem opção, velho. Foge da capacidade intelectual, né, cara? Eu tenho alguns amigos que sofreram com escola de música. Assim, foi um... Foi muito difícil. E foi uma coisa engraçada porque no ano da pandemia, a minha escola virtual foi muito bem. Porque teve um fluxo das pessoas... Pô, agora... As pessoas que agora estavam tendo tempo. É, estavam tendo tempo. O meu curso também foi muito bem, principalmente no começo da pandemia. É, aí foi engraçado porque no outro ano, em 2021, que foi o ano passado, teve um movimento contrário. A galera também, pô, cara, eu quero sair, eu quero voltar pra escola. Só que não sei se você lembra, no início do ano passado, teve um pico de novo, né? Que eu acho que foi um momento pior, assim. Que a gente pensou que ia ter que fechar tudo de novo, né? É, pô. E parece que já passou tempo, né, cara? Foi pós-festas, né? Pós-festas ali, depois de... É, foi essa época, é. Aí janeiro, meio de janeiro, o negócio explodiu de novo, né? É, cara. E engraçado que... Mas explodiu sem gravidade, né? A sorte foi essa. É, a galera já teve... Teve muito caso. Teve muito caso, mas já teve... Menos mortes, né? Menos mortes, né? É, enfim. Cara, mas vamos falar um pouquinho, mudando a assunto completamente. Equipamento, cara. Você já falou um pouco de o que você tem, né? Você tem que apertar, tem tudo quase, né? Eu tenho algumas coisas. Tem uns... Eu ainda tenho meus hacks, tem JMP1, pedal pra caramba. Mas você tem um home studio em casa? Tem. E o que você tem que deixar montado lá? Que fica montado, pronto, é o Camper. Entendi. É o Camper, é meu coringa. Você já domina 100%? Cara, é tão, assim... É tão simples, assim. Ele é muito fácil, assim. Eu já tenho os sons que eu curto, já tenho as coisas que eu gosto. Eu nem programo nada. Eu chego lá, rodo um botão lá, põe no amplificador que eu quero, jogo um efeito, jogo um negócio ali de acordo com o que eu tô precisando no momento e já faço quando termina, eu nem lembro, nem salvo, desligo, me levanto e vou embora. E basicamente você usa pra quê? Porque é muito simples, é um equipamento muito simples pra gravar. Mas pra gravar o quê? Pra você mesmo? Pra gravar as minhas coisas, é, pra gravar as aulas, às vezes gravar conteúdo. Pra internet, essas coisas. É, pra internet. Eu gosto de gravar umas coisas só tocando também, né? Pras minhas redes sociais. Entendi. É o que eu mais tenho feito, na verdade. É que você fechou completamente de gravação pra outras pessoas, né? Porque quando eu tava, quando eu entrei pra banda do Jorge Matheus, eu fiquei, o meu tempo ficou super reduzido, né? Eu não tinha tempo pra quase nada. Então, o que que eu pensei? Se eu for continuar gravando no meu tempo livre, eu não vou ter tempo pra estudar. Então, eu deixei, eu fui diminuindo as gravações. O que que eu pensava? Falei, putz, fico 10 anos aqui, imagina você ficar 10 anos sem estudar. E 10 anos é um piscar de olhos, né, cara? É. É, eu já tô há quase 12. Então, assim, imagina se eu tivesse parado de estudar naquela época. Tava ferrado, eu não sabia tocar mais nem, só sabia tocar as músicas do Jorge Matheus. É. Então, aí eu comecei a diminuir as gravações pra poder ter tempo de estudar melhor quando eu tava em casa. Aí, o que que eu fazia? Estudo uma horinha, duas horinhas quando eu tô na estrada. E aí, o dia que eu tô em casa, estudo o dia inteiro, né? Tento tirar o atraso. E você estuda o quê? Cara, estudo de tudo, assim. Mas você tem rotina, assim, você tem um cronograma de estudo? Sim. E como que você vai se cronogramando, né? Porque você, na verdade, vai estudar sozinho, né? É. Geralmente, eu vou pegando as coisas que eu tô tendo... Tem algumas coisas que eu sempre tive muita dificuldade, tipo a parte técnica, né? Paletada alternada, pra mim, é um calvário, assim, é um martírio. Então, isso aí nunca sai da minha rotina de estudos. Eu sempre tiro um tempo. Se eu vou estudar quatro horas, eu tiro pelo menos uma hora só pra paletada alternada. E aí, eu tento conciliar com alguma outra coisa da parte geométrica, assim, que me ajude. Alguma escala, algum arpejo. Tento conciliar isso com alguma outra coisa que vá me auxiliar na improvisação de fato. Mas você vai fazer um trabalho de pesquisa ou... Ah, eu tô sempre pesquisando, tô sempre estudando, tô sempre vendo os caras que não têm esses problemas que eu tenho, né? Tipo, pô, o Gustavo Guerra, que é um cara que eu aprendo muito com ele. É um brotherzaço, assim, é um cara que é incrível, né? É um músico absurdo. O Roberto Barros também é um cara que eu aprendo muito. Esses caras chegaram num nível técnico que é um absurdo. Eu nunca vou chegar naquele nível. Então, você curte essa onda mais... Mas eu miro longe. Mas você curte, então, também essa onda mecânica mais voltada pro rock shreds, assim? Na verdade, eu quero... Eu quero tá apto a tocar tudo que eu quiser. Né? A minha busca... Tipo, eu nunca quero tocar... Não é que eu quero tocar guitarra igual o Gustavo toca, igual o Roberto Barros, que até... Acho que é impossível. Mas eu quero... Se isso é um caminho pra me possibilitar tocar qualquer coisa que eu quiser, né? Aí eu vou estudando esses caras, né? E tipo, o Greg Howe é um cara que eu vejo muita coisa. Tem um canal do Troy Grady, né? Não sei se você conhece, que também fala muito disso. O Mark Miller, né? Também é um cara tecnicamente absurdo. Então, eu fico tentando estudar, tentando aprender as técnicas. Então, você vai pescando. Você vai estudando pescando, assim. É. Você não estuda um método, por exemplo. Eu peguei pra estudar o método do Hal Kruk, por exemplo. Do Mick Goodrick. Não. Isso eu uso pra estudar outras coisas, assim. Tipo, na improvisação, aí eu tenho as... Outras... Outros caminhos, né? Essa parte técnica, eu sempre pesquiso mais esses caras, assim. Entendi. Esses virtuosos. Até porque eu gosto de tocar, por exemplo, Chorinho. Que é uma encrenca, cara. De tocar na guitarra, né? Você sabe. Chorinho, Frevo. É um inferno. Aquela palhetada do Frevo é um inferno. É difícil pra caramba. E aí, eu quero estar sempre apto a tocar. Essas coisas que eu vou pegar um violão aqui agora e tocar um Frevo. Sim. Então, é muito difícil de você manter esse nível técnico. Então, eu faço uma parte de estudo dessa parte de palhetada alternada, que pra mim é muito difícil. Faço os exercícios de restrição, né? Que a gente estava falando mais cedo. Até ninguém... Tem gente que nem acredita, né? Parece que o exercício é tão simples, tão bobo, né? Que ninguém nem bota muita fé. Aquela coisa de tocar uma corda só, tocar só com três notas, tocar só numa parte do braço. Então, todas essas coisas eu faço. Às vezes eu faço... Eu coloco uma música e fico tocando só colcheia, só tercina, só semicolcheia, só cestina. Sem pausa, sem ligado. Aquele negócio bem taca, 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 taca. Isso aí me ajuda muito a pensar mais na frente, né? Que é uma coisa importante pra gente que gosta de improvisação. E aí eu vou montando... Aí, tipo, pô, tô resolvido nisso aqui. Isso aqui tá legal. Aí eu deixo de lado um pouquinho e vou estudar outras coisas novas e vai embora. E vou levando. Harmonia funcional. Harmonia. Muita harmonia. Estudei muita harmonia. Estudo ainda. Percepção, alguma metodologia específica? Não. Eu tenho um jeito... Eu tenho um jeito engraçado, assim, de ver essa coisa da percepção. Eu estudei muita... Eu estudei muita escala e arpejo. Muito. Estudei muito, muito mesmo. Assim, tudo no braço inteiro, uma corda só. Tudo numa região só, todos os tons. Eu estudei muito isso. Isso me deu uma coisa bacana, que é o seguinte. Se eu ouço na minha cabeça, eu sei tocar. Então, isso acaba criando uma... Acaba criando uma via dupla, né? Sim. Se eu ouço, eu sei tocar, eu já sei o que que é. Então, acaba que eu meio que resolvo essa parte da percepção também. Entendi. Você não estudou, tipo... Eu tô perguntando mais pra galera, né? Entender pra onde que você vai, quais são os métodos. Harmonia. Tem o método da Berkeley, tem o Almeida Jack. Eu estudei com o Ian Guest também, em 1900 Adão Yevon. Estudei com o Nelson. Ah, entendi. Com o Alexandre Carvalho. Você fez aula à distância, assim? Não, eu fiz... Eu ia pra Brasília, pro curso de verão. Ah, entendi, entendi, entendi. É porque também tem uns métodos de percepção. Por isso que eu perguntei se você estudava algum. Não, não. Tipo, ditado melódico. Não. Mas eu já tenho uma... Tipo, eu pego uma partitura, eu sei a altura das notas, assim. Eu não sei cantar, que eu sou desafinado pra caramba. Mas na minha cabeça tá lindo. Então eu tenho essa percepção que o que me deu foi esse estudo de escala, dessas coisas chatas, né? Que ninguém quer estudar. Então, sempre que eu penso em um som, eu sei tocar. Frase, não importa. Acorde. Se eu penso aquele som ali, eu sei onde tá na guitarra. E pra mim é tudo em dó. Só que eu vejo tudo em dó. Se eu vou tirar um solo, sei lá, eu só ouço aqui. Vou tirar uma música. Aí eu fico escutando, escutando. Eu vou meio que vendo o desenho aqui da minha cabeça. Em dó. Sim. Aí eu vou vendo ali. Ah, beleza, beleza, beleza. Aí quando eu vou tocar, não, é mi bemol. Aí já tá também meio que certo. Aí você faz a transposição natural, né? Isso aí, eu tenho uma certa facilidade com isso. Eu tenho algumas dificuldades, né? Essa parte, como eu falei, essa parte técnica pra mim é muito difícil de manter. Mas eu tenho essas facilidades, assim. Eu não esqueço música. Se eu for fazer o baile que eu fazia com 15 anos, eu faço agora. Legal. É. Então, assim, né? O que você acha que você é bom de memória, assim? Não sei, cara. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas, assim, putz, se eu não esqueço. Se eu aprender mesmo, assim, se eu tocar a música mesmo, se eu entender a música, eu nunca mais esqueço. Até os temas mais complexos de jazz, música brasileira também. É, não esqueço mais. É interessante isso. Passa muito tempo sem tocar. Às vezes, claro, erro uma notinha ali. Sim. Tropeça ali uma coisa ou outra. Mas eu não esqueço, não. É engraçado porque eu não sou tão bom de memória assim, não, cara. Mas eu demoro a tirar. Primeiro eu fico ouvindo, 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 até eu ser capaz de cantar a melodia na cabeça. Claro, entendi, entendi. Você gasta um bom tempo no processo de aprendizagem da música. Aí, quando eu já tô cantando a melodia todinha na minha cabeça, eu pego na guitarra. Aí é meio rápido. E aí, depois também, eu não esqueço mais. O Gustavo é o contrário, cara. O Gustavo tira uma música em dez... Uma música que eu demoro três meses, ele tira em dez minutos. Mas ele esquece em vinte também. Acho que ele tira tão fácil que ele nem liga, né, pra reter a informação. Isso é legal, até pra gente falar pra rapaziada, que uma coisa que é importante, principalmente música instrumental, que tem a harmonia e tem a melodia. Normalmente, a gente precisa saber os dois, né? Diferentemente, por exemplo, você tá tocando o George Mattson, precisa saber a melodia da voz do cara na guitarra, né? Mas é importante, às vezes a galera só aprende a harmonia e não aprende a melodia. Aprender a melodia e conseguir vincular a melodia à harmonia da música, né? Até porque a melodia é mais importante que a harmonia. Porque a harmonia você poderia mudar, né? Aqueles temas do Real Book ali que a gente tem acesso, as versões que estão ali, cara, não eram necessariamente as versões originais. Não sei se você já sabe dessas histórias. Eu tive aula com uns caras que... Você sabe a história do Real Book, cara? Não. Então, o Real Book, ele surgiu na Berkeley. Olha só como que é interessante a história. Os alunos, os professores, eles queriam tocar e a galera começava a transcrever os temas e para ser uma versão que todo mundo pudesse tocar, eles pegavam em uma folha só. Esse era o combinado. Olha só, cara. Tem que trazer a música e caber em uma folha. É enxeroca que todo mundo toca. Então, os primeiros Real Books foram assim. A galera ia achar um enxerocando o outro. E, sei lá, em 1960 alguma coisa, 70, já tinha tipo uma postilhinha com 150, 200 músicas, né? Que a galera ia fazendo essa troca. Esse formato de lead sheet, que a gente chama. Harmonia e melodia embaixo. E até a quinta versão, a galera começou a fazer a impressão e vender, mas era ilegal, cara. Só na sexta versão... E era manuscrito, né? E era manuscrito. Não, já até começou. Se você botar assim, que era Real Book, 50th Edition, vai aparecer em versão de bonitinha, bem feita. Só que não era legal aquilo ali, bicho. Ninguém pagou direito autoral para ninguém. Aí chegou aquela Raul Leonard, sabe qual é aquela? Eles pegaram a sexta edição, pagaram direitos autorais e fizeram uma versão com os temas mesmo. Tanto que tem mais ou menos 80 temas que é diferente a quinta versão da sexta. Porque eles não conseguiram direitos autorais. Então, se a melhor versão que é realmente a versão que a galera tocava mesmo, é a quinta. É, bacana. Mas é interessante que surgiu como uma maneira da galera estudar. Pô, vão pegar a harmonia, a melodia, vão memorizar. Aí uma hora virou um livro, né, cara? Bacana. Virou o livro, né? É, virou o livro de referência. Mas é interessante também, porque a sexta edição tem umas músicas meio que nada a ver. Os caras, pô, põe aí, porque tem que botar mais 80 músicas aí. Coloca aí de qualquer coisa. Mas até hoje, cara, eu falo muito com os meus alunos, cara. Quando você aprende as músicas do Real Book, se você for pro Japão, pra China, pros Estados Unidos, Colômbia, não importa mesmo. Pra Europa, você vai ter gente pra tocar essas músicas. E é diferente de qualquer outro estilo, né, cara? Já parou pra pensar nisso? É verdade. Que o jazz e a música brasileira tem essa particularidade. Facilita demais, né? Assim, a comunicação, né? Às vezes você não sabe uma palavra do idioma, mas você vai chegar aqui, abre o livro e toca. E isso é uma particularidade na música popular do jazz e na música brasileira. E tem uma parte grande, né, desse cancioneiro, que é comum a todo mundo aqui. Todo mundo sabe de cor. Se a gente sentar aqui agora, a gente nunca tocou junto. Nunca tocou no Ipanema. Vai ter 30 músicas aqui que a gente sabe tocar, que o tom já tá combinado, que a forma já tá combinada. Exatamente. E se você pega na música popular, não tem isso com outros estilos, né? Você vai falar o quê? Ah, vamos tocar rock. Tudo bem, tem os clássicos do rock, cara, mas não é a mesma coisa no mundo inteiro. Você vai tocar blues. Cara, tem um tema ou outro, mas não é 100, 200, 300 temas que... O jazz é unificado, né? E tem, engraçado, porque o jazz carregou a música brasileira. Eu trouxe a música brasileira junto. Tem, pô, pelo menos o quê? Acho que são oito músicas do Tom Jobim no meu book. Ou mais, né? Ah. Eu acho que são 12. 12? É. Tem muita coisa, assim, né? Da música brasileira, que todo mundo toca no mundo inteiro. No mundo inteiro. É. E aí também, pra pensar, por que aconteceu isso? Ok que o jazz, ele se popularizou no mundo inteiro, teve um momento dele, mas por que continuou sendo uma coisa que no mundo inteiro a gente toca? Porque o pessoal começou, principalmente lá na Berkeley, a transformar o jazz numa metodologia. Então, olha só, cara, vamos estudar harmonia funcional. O primeiro método de harmonia funcional popular foram eles que fizeram. E eles fizeram o real book, eles começaram a tentar fazer com que a música popular pudesse ser ensinada como era a música erudita. porque na música erudita, em qualquer lugar do mundo que você vai, o repertório é o mesmo. Isso acontece... No máximo muda a interpretação, né? No máximo. No máximo. Mas tem aquelas peças clássicas, que já tá tudo muito concretizado. É uma escola mesmo, né? É uma escola. Concreta. Que isso é uma coisa, cara, que a guitarra é bagunçada pra caraca, né? Não tem uma escola, não tem uma metodologia de guitarra. É verdade. O piano, pô, tem a escola tal, cara. A guitarra até hoje não tem jeito certo pra nada, né? É. É super anárquico, né? Anárquico, é. É um instrumento recente, né? Tem 100 anos. Rebelde. Rebelde, exatamente. Começou, ganhou tração pelo rock, que não tinha nenhum compromisso em ser didático, né, velho? Mas enfim, né, cara? Mas chegamos aqui e sempre vivemos. Mas a gente tá engatinhando ainda também. E, cara, vamos falar o seguinte. Você tem também o seu lado de professor, né, cara? Mesmo que você não dê aula particular, você tem um conteúdo seu onde a galera encontra isso. Sim, eu dei aula particular, né, durante muito tempo. É. Nunca tive muitos alunos, assim, que eu meio que adotava os caras, então não tinha muito como ter, sei lá, 50 alunos, né? Eu sempre tinha, sei lá, três, quatro alunos ali. E os caras iam pegar aula comigo e ficavam lá em casa o dia inteiro tocando comigo. Então eu não tinha nem como ter muitos alunos. Mas eu tenho um curso, né, de improvisação, chama Segredos da Improvisação, que é um curso que pega ali desde o básico da improvisação pra quem já toca ali, intervalos, escala maior, todos os aspectos ali da, né, arpejos, tríades, tétrades ali da, escala maior. e vou até um mediano ali, até a escala menor melódica, assim, o básico da melódica, né? Não é um curso pra iniciante, é um curso pra quem já toca, mas é um curso do básico, eu acho, da improvisação, né? Pra quem já toca e quer se aventurar nessa nessa, nessa vertente tão, tão legal que é a improvisação, né? Sim, sim. Então, eu tenho os segredos da improvisação. Quando eu fiz o curso, eu uso algumas frases de exemplo, né, no curso, mas são frases mais didáticas, assim, são umas coisas mais simples. E aí, muita gente fala, não, você tinha que fazer umas frases mais, mais encrenca, né? Umas coisas mais difíceis, essas aí, tão muito fáceis. E aí, depois eu fiz um, um mini curso, né? Que se chama 20 Frases Fusion, que é meio naquela onda do GenTrack, lá, né? Daquelas... É só áudio... Que é só áudio... Não, tem o vídeo, tem o vídeo, mas, assim, são só as frases, a frase escrita, ou tocando rápido e tocando lento. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu explico em texto, assim, algumas, os elementos que eu usei, né? E até pro cara poder se basear pra montar. Porque um curso desse não é pra você ficar copiando frase, né? Às vezes, você copiar aquilo ali e transformar aquilo ali em alguma coisa sua. Sim. Né? Você sempre fala isso também, eu concordo totalmente. E o curso é mais pra isso. E aí, esse é 20 Frases Fusion, que são 20 frases, assim, já mais... Quanto custa? Coisas mais elaboradas e tal. Cara, atualmente, eu acho que tá numa promoção, acho que a gente tá fazendo uma Black Fraude. Eu nem sei o valor que tá hoje, cara, mas, assim, tá no preço super, enquanto tá numa super promoção agora. Nem lembro, Rodrigo? Não lembro, cara. A gente, quem me ajuda com o marketing é o Cassini, Pedro Cassini. Ah, sim. Você deve conhecer. E o Cassini me ligou, assim, ó, eu me chamo de Aquaman. Ele, ó, tô fazendo uma promoção aqui, não sei o quê, e aí eu tô nessa correria dos shows. Acabou que a gente nem entrou em muitos detalhes, sabe? então ele tá fazendo uma promoção, tá fazendo uma Black Friday. Mas quando não era a promoção, quanto que era? Era 147 os segredos e 97 o 20 frases. Aí, galera, baratinho. Só que agora tá bem mais em conta, eu não sei direito o valor. E a galera encontra no teu perfil lá do Instagram. Neik Noneiro Cursos. Ah, tá, também tem uma paginazinha. Isso, tem uma página. Ou então entra no meu Insta, né, arroba Neik Noneiro. E aí lá tem o... Tá passando aqui embaixo aqui o Insta do Ney e você também tem o seu YouTube, né? Sim, também tem meu canal no YouTube, tem muita coisa lá. No meu YouTube tem várias aulas grax, tem muitas coisas, tem muitas coisas legais. E qual conselho que você daria pra quem quer seguir pra gente fechar aí nesse caminho do Sideman? Entrar especificamente no meu sertanejo aí? Cara, primeira coisa... Onde o cara começa aí? Eu acho que a primeira coisa é entender o estilo, entender as levadas, saber as levadas, né? Esse aspecto rítmico é muito forte no sertanejo, né? E a gente da guitarra, principalmente da guitarra, a galera do violão é mais ligada, mas a gente da guitarra tem... A gente costuma negligenciar, né, essa parte rítmica. Eu não sei se você concorda, mas eu vejo muita gente que improvisa, que sola pra caramba e quando vai fazer uma levada vai tocar uma bossa nova, se enrosca todo, vai tocar um baião, se enrosca todo. Então, assim, se ligar repertório, essa parte rítmica é bem importante. Se for tocar violão, então, é mais importante ainda. E profissionalismo, cara, aquelas coisas que em outras profissões a gente não tem que falar, mas que pra músicos a gente acaba tendo que... A gente tem uma coisa mais descompromissada, mais livre, mais solta, mas isso no meio profissional não é bem visto, né? A gente tem que se portar como qualquer outro profissional, se vestir bem, falar bem, horário, né, principalmente horário, você ter... Você não precisa ter o melhor equipamento, não precisa ter equipamento caro, mas você precisa saber tirar o melhor do equipamento que você tem, né? Às vezes o cara, não, preciso de um camper, preciso de uma helix, preciso de... Cara, não precisa de nada, você precisa do equipamento que você tem e você saber tirar o melhor daquilo ali, né? Eu já vi caras tirar... Pô, o Tor 4, né? O Tor 4 sempre tirou som com tudo, cara. Às vezes você vai ver o cara tocar, ele tá com um pedalzinho e um politone e tá um puta som. Então, cara, essa parte, esse aspecto também é muito importante. A galera acha que tem que ter um super equipamento pra estar tocando em nível profissional? Não, eu acho que você tem que saber tirar o melhor do que você tem, né? E todas essas coisas da parte profissional que... E também é bom alertar a galera que a sua primeira gig não será uma gig A. Porque a galera acha que, tipo assim, como eu posso tocar no teu lugar? Pô, eu toquei em barzinho pra caramba, cara. Toquei muito em barzinho, toquei muito com dupla pequena. E por quantos anos? Muita roubada. Dez anos, quinze anos? Vinte anos, né? Pô, eu tô no Jorge Matheus há doze, eu tenho quase trinta e dois de estrada. Então, assim, digamos que eu tenha vinte anos aí tocando com artistas maiores, mas tem dez anos ralando pra caramba, tocando em boteco, pagando pra tocar. Né? Então, não é... É porque a galera acha... Vamos passar o caminho... As etapas, né? É, vamos passar as etapas. Porque a galera acha que tem uma conexão direta daqui até aqui, ó. Não tem, gente. Olha só, o cabo ele passa por aqui. O que acontece é que você, em algum momento, você vai cruzar com alguma pessoa... Você pode ter uma sorte, né? Pode. Sim. Mas isso não é o normal, não é o caminho natural. Possivelmente você cruzou com alguém que vai lembrar de você numa ocasião e vai te chamar pra uma gig melhor. Você criou várias amizades, você conhece... Pô, geral. Aí você vai entrar nisso... Normalmente aí você começa de sub, né, cara? Isso é muito comum, né? O cara tá na gig do... Botar aqui do... Jorge, você tá no Jorge e Matheus. Vou dar um exemplo bacana aqui. Por exemplo, o Henrique fez sub lá pro Luan. Sim. Com o Luan Santana. Cara, quem que você acha que vai... Que eles vão chamar? Aí ele foi, fez um puta trabalho, puta som de guitarra, gente boa pra caramba, se relacionou com todo mundo, cumpriu todos aqueles requisitos profissionais de horário, de aparência, de saber se portar, de saber falar. Cumpriu tudo isso aqui. Se um dia o Luan falar que não... Que quer sair, que vai fazer outra coisa, que quer outro trabalho... Luan não o Santana, o Luan guitarrista, né? O Luan Murilo, é o Luan guitarrista. Quem que vocês acham que eles vão chamar? O cara já tá na... Na porta, só ele querer. Já tá na porta, é. É muito comum entrar como substituindo alguém, né? E também, galera, cuidado, né? É entrar pela porta da frente e não furar o olho, né, cara? Respeito, né? Isso é uma coisa absurda, né? Em primeiro lugar. Porque tem muita gente que fura o olho, né? O cara entra como sub, pô, vai lá falar mal do cara que botou ele como sub, cara. É, isso aí já... Esse aí já tá... Já tá entrando... Errado, né? Vai ficar numa posição só e não vai ter mais, cara. É verdade. Mas, infelizmente, isso acontece bastante, cara. Acontece. Quando a gente conversa com muita gente aqui... Acontece, mas esse tipo de pessoa, eles vão ficando pelo caminho. Vão ficando pelo caminho. Eles vão ficando pelo caminho. Pode ver que todos esses caras que a gente falou aqui, cara, tudo gente boa. Todo mundo... Todo mundo trabalha sério, né? Todo mundo com um trabalho sério, honesto. E os caras estão aí há 20 anos, 30 anos e vão ficar muito tempo mais. Sim. O fura-olho, ele vai ficando pelo caminho. Ele mesmo pega a corda, coloca no pescoço, sobe na cadeirinha. Ele mesmo se enforca. É. Tem muita conversa de bastidor aqui que a gente tem com a galera que o cara... A gente fica sabendo. Às vezes eu não consigo acreditar. Eu falei, pô, não é possível que aconteceu isso. Que não dá pra falar no microfone muitas vezes porque... É verdade. É uma pessoa que é incomum. Mas aí você começa a entender por que algumas pessoas são muito talentosas e somem. Pô, aquele cara, bicho. Tipo, o cara era bacana, tocava bem. Por que o cara sumiu? Nunca é de graça. Nunca é de graça, né, cara? Nunca é de graça. Então, Ney, maravilha, irmão. Cara, brigadão. Muito obrigado aí, tá? Adoro o papo. Eu que agradeço. Galera, então vocês sabem onde seguir o Ney aí, comprar os cursos dele. E, galera, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu acredito que você já está inscrito. Se não, aproveita a oportunidade. Dá um like, galera. E sempre importante vocês compartilharem esses episódios com a rapaziada, tá bom? Deus abençoe. Grande abraço.